Salve, salve, senhoras e senhores, meu jovem, minha jovem, meninos e meninas, rapaziada em geral. Eu sou o Sal e a gente está com muita dificuldade técnica por conta da conexão do Paulo César. A gente não está conseguindo ouvir, ele está travando direto. Vocês não imaginam como eu estou triste e decepcionado com isso, mas é um problema de conexão realmente. O Pudi Ali, nesse momento ali, como vocês podem observar, está ligando para ele para explicar a situação. A gente está aqui há quase 20 minutos ou mais tentando solucionar esse problema técnico. Infelizmente, é algo que pode acontecer. Nesses três anos de lives do Pitadas do Sal, não foram muitas vezes que aconteceu. Aconteceu umas duas vezes e essa é a terceira vez. Isso que eu faço, em média, três lives por semana. Então, assim, é algo muito raro. Tem momentos que trava e tudo, mas não de não conseguirmos nos comunicar. A gente não está conseguindo se comunicar com o Paulo. Eu estou muito frustrado. Eu vou aguardar aqui, Helena, como você está falando. Sim, o Pudi Ali está ali conversando com ele. Eu pedi essa gentileza ali para o Pudi Ali. Eu falei, Pudi Ali, dá uma ligada enquanto eu dou uma satisfação para a galera que entrou ali, que já está aguardando e tudo. Então, eu estou aqui em respeito a vocês e muito chateado. Vocês não imaginam. O Paulo César, como eu disse, eu tive a oportunidade de falar para ele hoje à tarde, ele é um dos meus ídolos na música brasileira. O trabalho que ele criou para vários artistas, aos quais também sou fã, são maravilhosos. E eu até brinquei com ele. Ele era o baixista número um durante muito tempo requisitado por vários e vários artistas importantes da nossa música. Aí, na humildade dele, ele falou, não, mas éramos amigos, tínhamos outros baixistas bons também. Sim, graças a Deus o Brasil é servido de bons músicos. Mas isso não apaga a importância dessa lenda viva que é o Paulo César Barros. Eu fiz roteiro, eu separei material, tinha as histórias. Eu até combinei com ele hoje à tarde. Hoje à tarde nós conversamos bastante ao telefone, combinando a live. Estávamos muito empolgados. E eu falei, se você quiser, cara, com certeza hoje, numa live que dure duas horas, a gente não vai conseguir falar de toda a sua importância para a música brasileira. E se você topar, você já está convidado para uma segunda, terceira, quarta live para a gente explorar outros temas, outras facetas e tal. Deixa eu ler aqui o que a Helena está me escrevendo. O Sal, onde ele mora, às vezes o sinal fica ruim mesmo. Pedimos ao povo para aguardar. Também falei com ele faz poucos minutos. Obrigado, Helena. E é isso. A meu amigo Robledo também chegou aqui na torcida para dar certo. Eu estou muito na torcida para dar certo. Assim, com respeito a todos os artistas convidados que recebi aqui no Pitadas do Sal, o Paulo César é um dos grandes, que me deu muito orgulho quando eu consegui confirmar com ele, dado a sua importância, o seu trabalho, a sua contribuição para a música brasileira. Então, eu estava muito empolgado, muito empolgado. Estou muito empolgado, mas querendo que dê certo. E eu estou muito triste por conta desse problema, desse... O Sérgio está falando que a Paula está tentando lá. Eu pedi para o Pudiali, Sérgio, verificar se dá para ficar do lado do modem. Reiniciar o modem também ajuda bastante. Às vezes acontece isso. Tem que tirar o modem da tomada. Não sei se o Pudiali está me ouvindo, não é, Pudiali? Tirar o modem da tomada, ficar uns 10 segundos fora da tomada, aí sim, ligar na tomada, deixar o modem reiniciar, limpar ali e ficar com o celular dele ali do lado do modem. Eu acredito que dê certo. Vamos ficar na torcida. Eu estava afim de falar de um monte de coisa que eu anotei aqui, que eu separei de ouvir, ouvir as histórias do Paulo César, que é esse artista incrível aí. Surgiu ali para a música, junto com o irmão, com o Renato, fez o Renato e seus blue caps. Acredito que todos vocês que estão aqui acompanhando sabem dessa história, não vou ser repetitivo. O bom é ouvir o César contando essas histórias, e não eu falando do quão importante ele é. Deixa eu ver aqui com o Pudiali. Olá, olha só. Fala, Pud. Está me ouvindo? Olha só. Estou. Estamos? Estamos. Oi, boa noite para todos. Estamos aqui tentando resolver um problema técnico. A filha dele vai tentar entrar pelo celular dela. Pode ser um problema no celular do Paulo. Se não for bem-sucedido, o hub do Paulo está chegando amanhã, ele falou que ele se disponibiliza, se a gente puder fazer amanhã ou outro dia, ele vai estar totalmente à disposição. Mas vamos tentar ainda hoje. Amanhã eu já tenho a live com o Rodrigo. O Rodrigo Santos aqui está lançando um novo álbum com o Front. Eu só vou fazer com... Está combinado, pelo menos, com o Rodrigo, com o Nani e com o Ricardinho. A gente vai falar desse... Pô, vai ser incrível também esse papo. Amanhã eu já convido a todos que estão aqui a assistir essa live, que vai ser incrível também. E na quinta e na sexta, infelizmente, eu não posso. Eu posso, de repente, exclusivamente, extraordinariamente, fazer no domingo. No domingão, assim, umas 17 horas, eu acho que está todo mundo em casa, também fica de boa. Eu posso abrir essa exceção com todo o meu coração, porque eu estou louco por esse papo. Não, com certeza. Eu estava falando com ele agora e... Fala, Ricardo. A Paula vai tentar. Aí agora a gente fica no aguardo, não é? Tem essa também, essa que eu estava... Não sei se a Paula nos ouve, tudo. Tirar, às vezes, o modem. Não, não estão online, não. Não estão, não. Tirar o modem da tomada, esperar uns 10 segundinhos, ligar e esperar ele fazer a... Não, mas ela acha que o problema está sendo no celular dele. Pode ser. Tomara. Tomara que seja isso. Ela está tentando usar o dela. Estou aqui no celular. É engraçado que a imagem dele estava super boa, não é? Não, a imagem estava tranquila. Quando a voz estava vindo bem, estava vindo bem. Estava, estava. Mas isso é problema de rede mesmo. É problema de rede, ou rede, ou a placa do celular, porque começou aquele atípico de quando a rede vai cair realmente, quando o sinal vai cair. Exato. Eu queria aquele... Assim, eu nunca sei de onde a galera está nos assistindo e tudo. Se vocês puderem mandar aqui no chat, eu vou ficar feliz de saber de onde vocês estão chegando aqui para a gente, de que cidade vocês são e tudo. Tem um monte de gente aqui nova, a Helena, o Sérgio já entrou, o Eliel, meu amigo Eliel, o Osvaldo. Muita gente aqui. Vamos ver se o Paulo entra agora. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa ele posicionar ali certinho o celular. Vai dar certo agora. Corrente para frente, pessoal. Todos em oração. Tem muita gente nova aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Maria Áurea. Super bem-vindo. Super bem-vindo. Chirlene. Fala, Luiz. Luiz Campo na área. Boa noite, meu querido. O Lázaro Souza. Muito legal. Gilda Aparecida. O Harrison. Muita gente boa. O Romero. O Romero era para estar nessa live aqui com a gente hoje, Pudialho, mas, infelizmente, meu querido amigo Romero, eu desejo uma rápida recuperação, está com uma conjuntivite braba, né, Romero? Eita! Mas o Romero também é um que, que nem eu e vocês, somos muito fãs do César. Os arquitetos da nossa música, sem dúvida. Meu amigo José Ricardo Jaquinto, direto de Chicago. Boa noite. Boa noite, meu querido Jaquinto. O Robredo, né, que acompanha o canal já, desde o comecinho ali das lives. O Gabriel. Grande abraço, Gabriel. Gabriel sabe tudo de Beatles. Gabriel, meu querido Gabriel. Gabriel, Gabriel Cardoso. Maria Gonçalves de Pelotas. Pô, que legal. Eu morei no Rio Grande do Sul, adoro o Rio Grande do Sul. Pelotas é a terra da Fena Doce, né? Eu trabalhei na NET, no Grupo RBS. De vez em quando, eu viajava o interior do Rio Grande do Sul, visitando as outras operações. Ó o Paulo aqui na área, senhoras e senhores. Temos Paulo César Barros. Temos Paulo César Barros. Estamos ao vivo, Paulo. Sensacional. Tá ótimo, filho. Obrigado. E aí, tá tudo certo? Não tá travando? Não. Não tá travando, tá ótimo. Estamos ao vivo para todos. Ó, Selma do Rio, abraço do Rio, minha cidade. Olha, minha cidade querida. Cheguei à conclusão, cheguei à conclusão com o meu iPhone e tem que jogar no lixo, bicho. Maravilha. Pode jogar no lixo daqui de casa. Pode jogar no lixo daqui de casa. Pode ver. Olha só. Ô, César, eu tava falando aqui com o pessoal que já entrou no chat. Tem gente do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do interior de São Paulo, do Rio de Janeiro. Tem uma galera aqui acompanhando a gente. Todos, todos. E tô esperando meus amigos do Paraguai entrarem também. Do Paraguai vai entrar também. Todos muito fãs. Então, senhoras e senhores, temos Paulo César Barros. Eu vou iniciar a live do modo tradicional com a minha vinheta, com as saudações e a gente começa o nosso papo. Com vocês. Salve, salve, senhoras e senhores, meu jovem, minha jovem, meninos e meninas, rapaziada em geral, eu sou o Sal. E mais uma live aqui no canal Pitadas do Sal, dessa vez pra falar com essa lenda viva. Sim, senhoras e senhores, por mais que ele seja amigo de vários grandes outros baixistas, mas o Paulo César Barros é realmente esse grande baixista, esse orgulho da música brasileira, esse artista incrível que eu tenho a honra, o prazer de recebê-lo aqui no canal, mas já me sinto amigo dele de infância, sim. Parece que a gente jogou pelada lá em piedade, naqueles campinhos de terra batida. Seja muito bem-vindo, senhoras e senhores. É um prazer. Porra, valeu, Salve. Valeu, Ricardinho. Fala, Paulo. Estamos juntos, Ricardinho. E aí? Ricardo. Meu amigo Ricardo Pudiali não podia ficar de fora, dessa festa aqui hoje, dessa festa de arromba, né? É. Paulinho, já que eu não posso ficar de fora, lembra dessa foto aqui, Paulo? Deixa eu ver, cara. Putz, Rádio Nacional, cara. Rádio Nacional. É. Programa Selva de Alecá. Você, Edinho, o Renato. Roberto Simonal, Erasmo, Carlinhos, já estava aí. Exatamente, é. E o Batera, o Batera, eu acho que nesse dia aí era o Cláudio Caribé. Acho. não era o Tony ainda não. Não, não era não. Ainda não era o Tony, não. A turma da pesada, hein, César? Uma turma da pesada, hein? É, cara... Tranquilo. Eu vou o seguinte. Cara, deixa eu achar meu celular, tá aqui, peraí, peraí. É só um indigente, só um segundo. Fica tranquilo que eu vou apresentar seu currículo aqui para a galera que, por acaso, sejam desavisados e não saibam. Paulo César Barros, essa lenda, irmão de Renato Barros, né, junto com seu irmão, criou, fundou o grupo Renato e Seus Blue Caps ali nos anos 60, que ficou famoso no movimento Iê, 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 né, fez uma grande explosão, um movimento este que é muito conhecido como Jovem Guarda, né, Pudiali, mas eu costumo ser correto. O movimento era Iê, 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 Jovem Guarda era o programa, mas o programa ficou tão gigante que passou também a batizar esse movimento do rock, da música jovem no Brasil ali nos anos 60. César, esse baixista, compositor, né, e que estourou não só na Jovem Guarda, mas ele, eu ouso dizer que nos anos 70 e 80 ele era o baixista número um, assim, quando os artistas queriam gravar algo bom, significativo para os seus trabalhos, para os seus álbuns, estava lá presente sempre César Barros. Eu estou mentindo, Ricardo? Não, não estava, você só esqueceu de uma coisa, eram três irmãos, Renato Barros, Ed Wilson e Paulo César Barros, esses foram... lembra que eu combinei com você hoje à tarde que eu ia esquecer para você justamente me chamar a atenção, a gente combinou certinho. É, mas é verdade, cara, eu sempre falei isso, eu sempre falei isso para o Paulo, que a importância dele, não só no, que foi no rock brasileiro, que depois foi eê, eê, que virou Jovem Guarda, mas principalmente na música brasileira. Paulo César foi o baixista de praticamente, se não todos, mas acredito que 99% dos discos do Raul Seixas e de vários outros artistas, Roberto Carlos, Gal Costa, ele gravou com todo mundo, precisa de um baixo, um swing, Paulo César. Não, Ricardo, quando me perguntavam, quando me perguntavam com quem eu tinha gravado, eu falei assim, é mais fácil você perguntar com quem eu não gravei, é mais fácil. Porque aí eu tive que fazer, bicho, eu tive que fazer de A a Z para poder lembrar todos os nomes e foi realmente de A a Z, é impressionante. Desde Amelinha a Zezé de Camargo Luciano e tal, e tudo, foi de A a Z mesmo. cara, eu com muito orgulho que eu falo isso. tudo mesmo, Ana Carolina, Gilberto Gil, Raul Seixas, Erasmo Carlos, todo mundo, Ivan Lins, Zé Ramalho, Marcos Valle, não, isso é impressionante, eu acho que essas credenciais o qualificam sem sombra de dúvida para eu usar o termo lenda que a gente não pode aplicar a qualquer músico e de forma como se fala me fugiu a palavra agora, de forma assim me fugiu a palavra, agora a idade é uma bosta, mas enfim, a gente precisa saber usar o termo. As suas credenciais lhe qualificam para a gente te chamar de lenda e receba isso com todo carinho de nós fãs do seu trabalho e da música brasileira que é uma das mais ricas do mundo e me dói, me dói saber que tem uma grande parcela hoje e não escutam as canções de antigamente, sabe, que são canções maravilhosas. Eu sempre falo para os meus sobrinhos, para os meus amigos mais novos, cara, beleza, ouve a música da tua geração, tem mais a que ouvir, é mó barato, curte, se delicia, mas não esquece o que foi feito lá atrás, sabe, porque o que foi feito lá atrás pavimentou a estrada para a música que é feita agora e será feita daqui a alguns anos e você faz parte dos construtores dessa estrada. Eu não vou passar a live toda rasgando seda para você, eu quero te ouvir. O Diário, você... Deixa eu te falar uma coisa aqui, Sal, deixa eu te falar. Na verdade, quando você falou que você se refere à nossa geração, para essa geração mais nova, é que nós pavimentamos essa corretora para eles, na verdade, é o que eu penso da minha geração anterior, as gerações anteriores da minha. Cara, se você pegar a Charlie Parker, todos os anos 40, aqueles monstros sagrados dos anos 40, 50, que ficaram ali, que pavimentaram essa estrada para que nós chegássemos, para continuar pavimentando. não é? Então, eu acho que esse reconhecimento é muito bacana, das pessoas saberem... Quando elas fizerem um comentário a respeito, elas têm que saber que a coisa vem de longe, vem lá de longe. A mesma coisa que eu... Às vezes, eu sou muito sincero, sabe, Sal? Acho que a Rigadia também conhece em relação a isso. Eu sou um cara muito sincero. Eu fico... Não sei nem se tem essa rapaziada que eu vou citar aqui agora. Não sei se tem alguém assistindo a live nesse sentido, mas eu sou muito sincero. Eu pôo a cara a tapa mesmo, eu boto mesmo, não tem jeito. Então, é o seguinte, é a mesma ser garotada dos anos 80 falando que o rock nacional começou nos anos 80. Não. É um absurdo. Absurdo. Se você for pensar legal, o rock nacional começou nos anos 50, com... já com o Gonzaga, com o Tony Campello, com... Calbi Peixoto gravou o primeiro rock em português, né? Calbi Peixoto. O próprio Calbi, a Nora Ney, a Nora Ney gravou o bacana lá no Brasil. No balanço das horas. Então, o rock nacional, o rock em português, que aí é o rock nacional, é o rock português, porque instrumentalmente não existe nacionalidade. Instrumentalmente falando, não existe nacionalidade. Então, é tal negócio no idioma. Então, o rock brasileiro começou lá nos anos 50. Então, não venha com essa conversinha de dizer que o rock brasileiro começou nos anos 80. Pô, se liga, né? Nunca. Nunca. Vamos falar merda, né? Exatamente. Sabe, é desconsiderar vocês, toda a Jovem Guarda, é desconsiderar vocês feixas, é desconsiderar Ritali, secos e molhados. É um absurdo quem fala isso, desconsiderar mutante. O rock, sim, nos anos 80, ocupou uma boa fatia do mainstream, como eu acho que nunca mais vai ocupar. Isso aí, ok. Agora o rock. Sal, vou falar uma coisa. Eu já tinha falado isso com o PC quando a gente já conversava há muito tempo atrás. Qual é a banda de rock mais antiga no mundo em atividade ininterrupta e que tinha que ter entrado no livro do Guinness porque eu estava vendo isso. Qual é a banda mais longeva? Renato e seus buqueiros. não, eu já estou respondendo. Renato e seus buqueiros. Antes dos Rolling Stones. Antes dos Rolling Stones. Eles começaram antes e é documentado, porque essa foto que eu coloquei é de uma revista que é anterior à formação dos Rolling Stones. Então, eles tinham que... Isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. Isso manteve direto, mesmo com o falecimento agora do Renato, a banda ainda segue. Mas, de qualquer maneira, até o falecimento do Renato é a banda mais antiga do mundo em atividade. Nunca parou de tocar. Entendeu? César, eu vou aproveitar aqui a pergunta do meu querido amigo Romero Carvalho, que estava aqui no roteiro até que eu passei para o Pudjali. Ele está falando assim, PC é referência máxima do Contrabaixo. Todo mundo que veio depois dele no Brasil tem ele como referência, no caso você. Mas, quando você começou, o Baixo Elétrico era algo muito raro no Brasil. Quem era a sua referência, Paulo? Quem eram? Quais eram as suas referências? Pois é. As minhas referências é como um ponto, quer dizer, sobre o instrumento. A minha referência, cara, era a seguinte, eu era muito criança, era muito garotinho. Logicamente, eu não sabia diferenciar muito os sons. não os sons, mas os instrumentos e tal, porque eu não era muito garotinho. Mas, quando eu me liguei em música, que foi lá com cinco anos de idade, seis anos de idade, onde eu despertei para a música, porque a minha casa era a música o dia inteiro. Meus tis, meus avós, minha mãe era cantora da Rádio Nacional, chegou a ser cantora na Rádio Nacional. Então, tinha serreste na minha casa todo dia. Isso eu com cinco anos de idade. naquela época, o rádio brasileiro, o nível de música do rádio brasileiro era uma coisa altíssima. Você ouvia Herman Cine, música popular, popular, era Herman Cine, bicho, porra, era Lúcio Catinga, aqueles boleros, puta, boleros maravilhosos, as harmonas, já maravilhosas. Claro que eu não tinha entendimento dessas harmonias, era criança, mas a sonoridade daquelas harmonias que entravam em mim como um bálsamo na cara. Então, eu fui ouvindo isso tudo desde criança. E aí, o contrabaixo, claro, o que é evidente, que era o contrabaixo acústico, não era o contrabaixo elétrico, o contrabaixo acústico, era a minha referência de contrabaixo. Tanto que o meu primeiro contrabaixo foi o contrabaixo acústico, eu comecei no baixo acústico. E aí, a minha referência era Ray Brown, né? Ray Brown, o que mais? Sam Jones, cara, tantos outros, do Jazz, eram uns caras. Mas aí, a coisa foi, cara, foi se encaminhando e tal. Aí, quando chegou, isso é quando eu ouvia, isso aí eu estou te falando, quando eu ouvia David Brobeck, criancinha, eu ouvia David Brobeck, ouvia samba, nosso, Roberto Ribeiro, Roberto, Ribeiro, acho que é Roberto Ribeiro, nome dele assim, do Normélia, né? Aquele samba, eu, quando eu tinha saudade, é grande a minha, eu tinha essa oportunidade que eu ouvia esse samba, eu o chapei, gostei daquilo. as minhas influências eram o blues, o jazz, a salsa cubana, a música cubana entrando na minha casa, lá, bem-venindo, grande, na matanceira, aquela bola dele, foi isso aí, minha influência. Mas aí foi, você que chegou em 56, não me engano, chegou em 56, teve a invasão do rock and roll no Brasil, acho que foi em 56, se eu não me engano, tá? Ou 55, não sei. Aí Elvis, Little Richard, Sedaca, Polanca, falei do Elvis, Elvis, esses caras, Luiz Prima, de Cidade Nacional, teve, quando teve essa invasão do rock and roll no Brasil, tinha um programa na rádio metropolitana do Rio de Janeiro, que era A Hora da Broadway, e aquele rock and roll entrou no Brasil que nem uma febre, ia pegando aqui do Brasil. Eu, sinceramente, eu ouvia aqueles rock and roll todos, maravilhosos, baixava bacana, mas quem pirou mais com o rock and roll, com tudo isso, foram os meus irmãos, que eram um pouco mais velhos que eu, o Edinho, o Edinho e o Renato. Eu estava na carona, não gostasse do rock and roll, claro que eu gostei. Pô, Elvis, daquele início, para mim, era embatido, o Elvis, no final, era terrível, péssimo para mim, nunca vi coisa tão ruim na minha vida, mas aquele Elvis do início, da Roça, aquele cara, não é sensacional, da mesma forma como os Beatles, Beatles de 61, 62, 63, esses caras de garagem, esses caras, eles eram maravilhosos, depois começaram a ficar, a rebuscar muitas harmonias, eu adoro harmonia maravilhosa, mas eles começaram a ficar chatos, eles começaram a ficar chatos, é diferente da época do Love Me To, do I Should Have The Bad, e por aí vai, essa época era maravilhosa, mas então, quem me ajudava a falar da influência do Pantra Baixo, essa época veio um cara chamado Chubb Checker, que era o cantor de Twist, The Last Twist Again, The Last Twist Again, o baixista do, não tinha label, não tinha crédito naquela época, não existia crédito naquela época, como o Chubb Checker era o cara afro, eu imaginava que aquela turminha que gravava com ele fossem todos negros, maravilhosos, tocando e tal, e aquele baixista, que eu sabia que era, não tinha noção, aquele cara, eu me influenciei muito pela levada dele, pela maneira de conduzir a banda, a maneira de conduzir a banda, porque o baixo é isso, o baixo conduz a banda, ele vai conduzindo a banda, ele vai dando o chão para a banda, o baixo é isso, e aquele cara me influenciou muito naquela maneira de tocar, e eu nunca soube o nome daquele cara, hoje em dia eu vim saber que o cara não era negro, que o cara não era americano, que o cara era europeu, tocava nos Estados Unidos, e era brancão, e o nome dele era, não sei o que, Macho, não sei o que, Macho o nome do cara, quer dizer, você vê como é que são as coisas, já dava um cara, então o cara, porra, negão, o cara tocando aquele, o cara era branco, não era europeu, cara, imagina, então... Nessa época, nessa época não tinha o Google para você pesquisar, né, César? Pois é, não tinha o Google ainda, né, cara, essas foram as minhas influências naquela época, né, agora, a primeira vez, sensacional, a primeira vez que eu vi o baixo elétrico na minha vida, o baixo elétrico já existia desde 1951, mas eu não sabia, eu nunca tinha visto nada disso, baixo para mim era o baixo acústico, aí eu fiz referência e eu tinha o baixo acústico, mas eu fui ver um filme, em 1957, escrito hoje, sei lá, filme de rock and roll, do cinema e tal, aí apareceu, Bill Harris, com aquele baixo acústico, com o braço lá do Clark e tal, papá, não sei mais o que, e apareceu o Lino Richard, que eu era macaco de auditório do Lino Richard, por causa daquele bandaço dele, com os metais todos e tal, o pau quebrando, o batera era muito louco, muito bom o batera, bom, em síntese, eu adorava o Lino Richard, já com os felizes, com a voz, pois é que os brancos não tinham, os brancos eram muito lisas, escutando, eram muito retinhos, cantando, e os negros já viram aquele negócio dos escravos, aquela coisa toda, e criavam aqueles melismas, acho que era uma coisa maravilhosa, que o Jorge Veiga tinha aqui no Brasil, Jorge Veiga foi o cara de melisma, o primeiro negro aqui no Brasil a ter melisma, e tal, mostrando, bom, eu era muito ligado nisso, nessa negritude, eu era muito ligado nisso, e aí, o que acontece? Eu estava te falando, perdão, eu estava falando sobre... É, quando você viu o baixo elétrico pela primeira vez. quando eu vi o baixo, exatamente, aí quando entrou a banda do Lino Richard, Long Tall Sally, Trey Fruit, e tantas outras, quando eu olho a banda toda, eu vejo os sopros, vejo batera, e vejo duas guitarras, bicho. Eu falei, porra, mas eu estou ouvindo baixo, cara, mas são duas guitarras, quando eu olho direitinho uma das guitarras, tinha quatro, tinha quatro quadras grossas, eu falei, porra, esse só é baixo, bicho. Foi a primeira vez que eu vi um baixo elétrico na minha vida, eu saquei, como é que pode, cara, não é só o acústico, não, baixo elétrico também, e tal, foi a primeira vez que eu vi um baixo elétrico. Mas já, na verdade, já existia, eu é que não sabia, já existia desde 51, ou melhor, até antes, esse Gibson, era antes do Fender ainda, o Fender foi em 1951 primeiro, mas o Gibson, esse que o Neil Richard usava na banda baixinha dele, era antes de 51, mas eu não sabia, nunca tinha visto isso, mas, cara, foi minha referência de ponta abaixo, demais. E aí, bicho, aí a vida foi seguindo, um dos meus ídolos dessa época, que até hoje, cara, está vivo, graças a Deus, está com 90 e poucos anos, graças a Deus, está vivo, está bem, era o Neil Sedaca. E o Sedaca, eu era um cara, um fã, eu era um fardooroso, o Sedaca, porque as melodias dele, você é gozado, você vê como é que são as coisas, a minha musicalidade, Sal, mesmo sem ter estudado ainda naquela época, a minha musicalidade já me indicava um norte, sabe? Quando eu ouvia o Sedaca, eu via que tinha alguma coisa a mais do que ele só cantando, ele tinha alguma coisa a mais, ele mostrava alguma coisa a mais do que só apenas o canto. Ele, a forma dele tocar piano, depois eu vim saber que ele era um pianista clássico, um baita de um pianista clássico, tocando Chopin, tocando tantos outros e tal, mas tinha aquele sucesso sobre ele. E aqueles arranjos, as maneiras de nos fazer os baixos do piano eram tudo dele, essas coisas eram tudo dele. E, inclusive, anos após, já nos anos 70, final dos anos 70, Mike Donald entrou no... na banda... Porra... Não, isso é o cachorro do salto da latina. Aí, bom, o Mike Donald colou, colou naquilo que o Sedaca já fazia nos baixos do piano. quer dizer, anos depois, os caras já bebendo naquela fonte lá atrás. Coisa que eu bebi também, naquela fonte. Então, aí, bom, chegou um dia, não sei dizer um ano, meia-dois, talvez meia-dois, eu já tinha ganho da minha mãe o meu instrumento do Baixo Apujo e os Zé Messias tinham programado na Rádio Guanabara, tinham programado aqui no Rio na Rádio Guanabara. Eram estúdios aí, aqueles estúdios de rádio, apertadinhos e tal. Não é que o Zé Messias conseguiu levar o Sedaca lá, cara. E aí, como eu vivia na rádio o dia inteiro, eu saia de casa, garotinho, eu, meus irmãos, a gente ia para as rádios, o ambiente da gente era as rádios, os amigos nossos. E o meu baixo já ficava lá na rádio. Já deixava lá aquele trambolhão enorme e ficava lá na rádio. Aí, nesse dia que eu estava lá, que o Sedaca estava lá, eu, porra, o Sedaca tinha uma pianola lá, que ele foi tocar uma música, cantava o sucesso dele com uma pianolazinha. Porra, eu estava ali, eu falei, cara, se você quiser, eu posso te acompanhar com o meu baixo. Aí, ele topou. Eu peguei meu baixo numa outra sala que estava lá guardado, vim para dentro do estúdio com ele e comecei a acompanhar ele. todos os rádios que ele cantou porque eu conhecia todo o repertório dele porque eu era fã adoroso, cara. Eu, com 12 anos de idade, 12 para 13 anos de idade, então, muita loucura, cara. Então, são as experiências malucas da vida da gente e o que Deus coloca no nosso caminho, na nossa estrada, essas loucuras. Foi mais ou menos isso aqui, César, que você... Não, imagina, a gente quer te ouvir, mas foi mais ou menos isso aqui que você viu, essa banda fantástica aqui. Mais ou menos, não. Mais ou menos, não. Exatamente isso aí. Que ano foi isso? Ah, isso aí deve ser 58, né? Mais ou menos. 58. Exatamente, o que eu achei que fosse 57, 58. Está vendo lá? As duas guitarras, para mim, as duas guitarras, para eu olhar bem... Sensacional, sensacional. Paulo, queria que você contasse aí para a galera como é que você foi parar no contrabaixo, porque você me falou como é que foi. Como é que foi a escolha democrática na banda? Quem vai ficar com o quê? Ah, democrática. Vai da advocacia. Para a gente. Cara, nada de advocacia. É o seguinte, Renato já tocava violão. Nós, nós três, tocava no violão. Mas, quando nós fomos fazer a banda, Renato, sobre o Caps, tinha que ter um violonista. Não era guitarra ainda, porque a gente não tinha guitarra, então tinha que ter um violonista. O Aitinho também tocava violão. Mas, toda banda joga tinha que ter um baixo. Aí, o baixo foi que sobrou para mim, cara. Eu fui escolhido para tocar o baixo. Cara, o que acontece com esse negócio? Eu não tinha baixo ainda, esse baixo acústico e tal, que eu não tinha. Aí, quando nós fomos fazer o concurso da Rádio Manique Veiga, hoje é dia de hora, estava lá o Max Dish, aquele tipo de formação de... Né? O nome, rapaz? Uma banda que tinha que era... Ah, esqueci o nome agora. Bom, mas em síntese. Tinha lá uns senhores já com seu conjunto lá. Então, eu tinha o baixo acústico. Mas eu só tocava baixo, cara, no violão. No violão. Então, eu pegava... A gente só tocava em dó maior e fá maior. E o garoto só sabia tocar em dó maior e fá maior. Então, eu pegava o violão, afinava a corda grave dele no sol, o lá eu afinava em dó e o ré eu afinava em fá. Então, fazia aquele... Fazia isso no violão. Então, assim que a gente tocava. A afinava toda errada, né? A afinava a corda grave, a gente só sabia tocar em dó maior e fá maior. Que sol. Bom, no dia do programa, do concurso, nós fomos lá e eu pedi o baixo do velhinho lá emprestado. Pô, era o velhinho. Eu falei assim, ô garoto, vê lá, você toca isso aqui. Eu falei, não, eu toco. Mentira, a primeira vez que eu ia pegar no baixo acústico. Eu falei, toque, toque, sim senhor. Não vai quebrar meu baixo, não, é garoto. Eu falei, não, deixa comigo. Aí, peguei, leu o trabalho do velhinho, e levei para um canto lá, para ele não vendo, e desafinei o baixo. Eu até afinei. Eu afinei a corda grossa em sol, o lá em dó, e o ré em fá. Para ficar igual ao violão, quando eu tocava o baixo violão. Mas e aí, tocamos, tudo bem, tocamos e ganhamos o concurso. Mas acontece que, para voltar à afinação normal, eu não sabia que a afinação era aquela que eu tinha mexido. Aí, eu fui entregar o baixo para o velhinho, né? Quando eu fui entregar o baixo para o velhinho, ele chegou, e aí, meu filho, está tudo bem? Então, você não quebrou o meu instrumento? Não, eu falei, não, senhor, não, 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 o baixo está aí, pepei, tá bom. Aí, saí andando. Quando eu saí andando, o cara pegou no balinho, ele falou, ô garoto, você desafinou o meu baixo todo, eu saí voando, bicho. Eu não sabia voltar à afinação comum. Muito bom. Mas foi assim. Demais. foi a primeira vez que eu peguei no baixo, publicamente, foi assim, e nós ganhamos um pouco, e foi muito bacana, muito legal. Muito bom. Olha aqui, eu quero ler um comentário do Robledo, do meu amigo Robledo aqui, que está muito feliz, tanto quanto eu, por estarmos fazendo essa live aqui com o César. Ele fala aqui, no disco do Blue Caps, do Renato Sérgio Blue Caps, de 63, Jair de Talmaturgo, escreveu que o Paulo César começou tocando piano com dois dedos, mas, na verdade, o primeiro instrumento, a lenda do contrabaixo foi o acordeão, é isso? Foi o acordeão. Meu primeiro instrumento foi o acordeão. Eu, com cinco anos de idade, meu pai me deu um acordeãozinho de oito baixos. De oito baixos. Foi o primeiro instrumento que eu tive. Aí teve uma lança muito gozada, gente, mas acho que eu já contei, se algum lugar eu vou contar aqui, já que você falou do acordeão. Por favor. Muita gente. Conte essa história pra gente aqui. Vou contar muito gozada mesmo. Eu peguei o acordeão, eu comecei a tocar já, tirar os acordes, comecei a tocar, eu estava tocando os baixos, a mão esquerda, bacana, tudo certinho. E aí, com cinco anos de idade, aí eu fui pro meu portão, sentei na calçada da minha casa, no meu portão, assim por volta de quatro horas da tarde, sei lá, pra fazer um som com o meu acordeão, só assim, cinco anos de idade, brincando ali. Cara, as pessoas passavam, começaram a jogar moeda. Pra mim. Porra, bicho. Como se eu estivesse pedindo, né, esbola e tal ali. Uns trocados. Cara, eu só não estava entendendo. Eu só não estava entendendo nada. Por que que estavam jogando moeda ali, o senhor estava tocando? Daqui a pouco, meu velho, Barros, o papai chegou do serviço, ele era policial, ele chegou do serviço, quando ele chegou, ele veio na calçada, aquele eu tocando o acordeão, aquele bom dinheiro em volta, ele falou, o que que é isso aqui, porra? Estava louco com esse bicho. Tomei um esporro dele. Falei, pô, rapaz, sei lá, estou tocando aqui, os caras estão montando dinheiro aí, porra. Sensacional, sensacional. Olha só, pra gente entrar num outro tema, eu quero ler mais esse comentário aqui do meu querido Romero, você contando, como você começou a tomar contato com o instrumento e tudo, aí o Romero está falando assim, isso é brilhante, pois o Paulo César aprendeu toda a linguagem do contrabaixo sozinho, decifrou e ainda criou um estilo próprio. Eu acho, eu concordo com o Romero, eu acho que esse estilo próprio, a qual o Romero se refere, é o que dá esse molho, esse swing no seu tocar, na sua forma de executar um instrumento e que apaixona todos os outros artistas, por isso eles te convidam para você participar dos discos, das gravações e tudo. O que que você... Pode falar. Aqui eu atribuo isso, aqui é a atribuça, eu vou te falar o que é, eu acho que na verdade, eu acho que eu tenho duas vertentes no baixo, acho que eu sou dois caras no baixo, dois caras. Um é o cara que teve, eu sou guitarrista também, então, o baixista, por lá do pop rock, o pop canção, vamos dizer assim, o que vem mais é o baixista guitarrista, eu ouço no baixo fazer as frases de guitarra, que não tem nada a ver com o contrabaixo, são frases com glissandos, são glissandos com bend, e tal, são coisas de guitarra, que eu sou guitarrista, então, que eu passei por baixo. Esse é um cara, e esse cara você pode enxergar ele muito bem, no Raul, no Belchior, no Renato Soslukeps, no Roberto Carlos, nesse pop rock, canção, pop rock, você vê bem esse baixista guitarrista, vamos dizer assim, que tem frases melodiosas, frases melodiosas, tanto que nos Estados Unidos, gravamos em 1980, nos Estados Unidos, eu não, eu jamais falei isso, mas o Roberto tirou um cara da cadeira dele para eu sentar lá, porque nós chegamos atrasados, atrasados os quatro minutos, e eu falei para o Roberto, está vendo o cara, porque eu estou brincando com ele, porque o Roberto chegamos atrasado, já tinha um cara sentado no meu lugar, lá no baixista, e eu falei para o Roberto, deixa o cara lá, deixa ele gravar, mas o que eu quero dizer, eu não vou me estender nessa conversa minha, eu quis dizer o seguinte, esse cara sacou, desse meu lado doce, das frases guitarrísticas, de melódicas doces, ele sacou isso, porque teve uma hora que eu saí para pegar uma Coca-Cola na maquininha lá e tal, no corredor do estúdio, e esse cara estava no orelhão falando de mim, com não sei quem, esse baixista, e ele falando que eu era um cara muito doce tocando, falava com alguém lá, que eu não sei quem era, amigo dele, no orelhão e tal, tinha o orelhão dentro do corredor do estúdio, lá em Nova York, lá em 52, e ele falando isso, ele sacou, da frase de guitarra, mais doce, mais melodioso, ele sacou isso em mim, e é verdade, agora, tem o meu outro lado, aí eu já diria que é o seguinte, que é o lado da maldição da caveira, aí já é o lado maldoso do contrabaixo, que é o lado negro, que é o lado negro, é o lado maldoso do bom sentido, do contrabaixo, que aí, cara, são coisas, é um outro cara, esse outro, é o outro Paulo Céu, é o cara que, é o cara que usa os ghost notes, notas mudas, notas fantasmas, que não existem, mas você jura que está ouvindo aquela nota, mas não, na verdade, eu não estou tocando aquela nota que você jura que está ouvindo, que a gente chama de notas fantasmas, isso, cara, já é do gueto, não está em universidade nenhuma, não está em escola nenhuma, isso, isso não está, não se ensina isso, isso está na tua sensibilidade, de você sacar essa linguagem, essa maneira de você falar no instrumento, que é o groove, você fazer os grooves e os ghost, e, os ghost são muito, os ghost são sensacionais, porque os ghost, você jura que está ouvindo uma nota e não ouvindo, essa nota não está sendo tocada, que são os ghost. Então, esse é o outro cara, esse é o outro certo, é o cara da ligitude, é o cara que já começa, a gente fala assim, é o lado da maldição da caveira, não é? Pode crer. PC, você levantou uma bola que tem a ver com três assuntos que eu queria só jogar aqui. Um, você falou que você é guitarrista, eu sei disso, e eu sei que tem várias músicas que quem tocou guitarra foi você, você já me falou isso, lá no Renato, tem várias músicas que a gente acha que é o Renato, que você me falou, que era você tocando, eu achei muito legal. Outra, que é que você não gosta de tocar com palheta, você usa dedo, eu acho que é só duas músicas que você gravou com palheta, eu acho que você disse isso. Contrabaixo? É, Contrabaixo, você não gosta de usar palheta no Contrabaixo. Pelo amor de Deus, é, é. E outra coisa, última, é que, depois que eu queria, se você tiver tempo para falar para a galera como é e por que que você aprendeu a ler música. Maravilha. Antes do César responder, César, eu queria te pedir uma gentileza para você posicionar o celular um pouquinho para você ficar mais no centro, que você está fugindo. Isso, maravilha. Aê, garoto, que a gente quer ver esse rostinho bonito e você está saindo do quadro muitas vezes. Agora, agora, as três, as três colocações ali do, do, do Ricardo, por favor. Ricardo, eu não vi legal. Somos, vamos falar, a principal, você não gosta de tocar com palheta no Contrabaixo. Contrabaixo com palheta. É, você não gosta, não. Isso? Não, pois é, não. Outra é... Por isso que eu vim do Augusto, não é? Isso. Por que que você começou e como você começou a ler música? Quando eu comecei o quê? Ler partitura. Essa história é muito bacana, cara. Essa história é muito bacana. Tenho o maior orgulho disso, assim, que é muito legal. eu era aquele músico visceral, né? Nós todos, a garotada toda, mas nós sabíamos ler cifra. Cifra a gente sabia ler, mas cabeça de nota mesmo, que é onde o bicho pega. Ninguém sabia, ninguém tinha estudado nada. E aí, aconteceu uma coisa muito gozada. Como os maestros, mesmo eu sem saber, sem saber ler cabeça de nota, só sabia ler cifra, mesmo assim, os maestros gostavam de mim tocando. Achavam que eu tinha um feeling tocando e tal, desde garoto, achavam que... Então, um belo dia... Ah, isso, muito ali naquela nossa casa, na CBS ali, que era a casa da garotada, da rock and roll, Jamegoada, blá blá blá, aquela história toda. E, mas os maestros gostavam de mim. Um belo dia, me chamaram para uma outra gravadora. Eu acho até que foi gravação do meu irmãozinho em Simonal. Acho, não tenho certeza. Eu acho que foi uma gravação em Simonal. E o maestro, era um maestro que eu nunca tinha visto na minha vida. E os caras da orquestra, todos violinos, violas, cellos, tudo. Então, era outro time de caras. Não conheciam aqueles senhores toda aquela festa. Era um garoto, um estranho no ninho. Eu era um estranho no ninho. Garoto. Eu tinha 20 anos, 21 anos, sei lá. Cara, mas como garoto, não liga para nada, tudo é festa. Cara, eu fui chamado para gravar lá, eu botei o Benibau nas costas, ainda fui eu para o estúdio para gravar, cara. Porra. Aí, cheguei lá, tudo é festa, não é, bicho? Quando eu cheguei lá no estúdio, cara, que eu sentei a orquestra toda, aquele maestro que o senhor, assim, bem humilde, o senhor, maestro cariota, uma pessoa maravilhosa, cara, que eu agradeço tudo a essa estrada minha após esse dia, agradeço muito a ele, né? Nem ele sabe, coitado, ele morreu sem saber que eu sou um cara eternamente grato pelo que ele fez comigo naquele dia. Cara, eu cheguei, achando que era tudo festa, igual lá nas gravações nossas da CBS, quando eu sentei na minha cadeira, bicho, a música que a gente ia gravar, tinha um quarto compasso só, assim, de introdução, que tinham notas, cabeças de nota, e eu não sabia o que era aquilo, cara, pô, eram quatro compasso só, o resto entrava na cifra, na cifra ia embora, até o resto tinha aula da música, mas aqueles quatro compassos de notas, eu não sabia o que era aquilo, cocheio, sendo cocheio, não sei o que é isso, pontuada, não pontuada, bom, em síntese, os velhinhos estavam afinando, eu prometi que os velhinhos estavam afinando o instrumento, a filha do barulhado, afina o violino, eu pensei, a hora é agora, que eu tenho que me salvar é agora, peguei a minha parte, fui até o maestro carioca, que é pai do maestro Ivan Paulo, meu irmão, meu bro, Adácio, meu irmão, também faleceu pelo menos, mas um maestro carioca, eu cheguei para ele, eu falei, eu falei, maestro, por favor, o senhor me desculpe, eu não sei ler nota, eu sei ler cifra, mas nota, eu não sei ler, então esses quatro compassos aqui, dessas notas do contrabaixo aqui, eu não sei o que é isso aqui, dá para o senhor cantar para mim essas notas, desses quatro compassos, eu vou decorar aqui, eu vou botar uma antena de 200 metros para captar, para decorar essas notas, a melodiazinha do baixo de quatro compassos, eu vou decorar, e quando entrar na cifra, eu vou embora, tranquilo, cara, ele foi tão bacana, porque ele podia ter falado, se ele fosse um cara casca-grossa, ele poderia naquele momento ter chegado para o regimentador, do gravador, e falar assim, olha aí, você chamou um amador aqui para a minha gravação, não pode, aqui tem que ser só profissional, eu devia ter falado isso, mas, cara, ele foi de uma generosidade, cara, tão grande, com aquele garoto ali, que foi honesto em falar que não sabia, que ele cantou aquela melodia dos quatro compassos, ele cantou aquele baixo, e eu decorei, cara, aquela melodia do baixo, e fui para a minha cadeira, cara, eu não pensava mais nada, se você chegasse, se fizesse alguma coisa na minha frente, eu não ia ver nada, eu estava pensando na melodia, para eu esquecer a melodia, do baixo, aí quando tomou tudo certo, que ele foi contar para a orquestra entrar, ele contou, e eu entrei tocando aquilo que eu decorei, aquilo que ele cantou, e estava certinho, com o arranjo, o baixo perfeitinho junto com a orquestra, eu falei, putz, aí quando entrou na círmula, fui embora, na círmula, eu sabia ler, mas, cara, aquele dia foi um divisor de água da minha vida, foi um divisor de água, sensacional, aquele dia eu perguntei para mim, eu estava na Rio Branco, a Filips, a Filips ainda era na Rio Branco, na Avenida Rio Branco, e aquele dia eu fui para Rio Branco ali para pegar o meu carro, fiquei pensando assim, cara, o que você é, bicho? Você é músico ou você está de sacanagem, cara? Se você é músico, meu irmãozão, vai estudar, cara. Então, aquele dia foi o dia D para mim, para a minha vida, foi o dia D. Aí, o que aconteceu? Eu sou autodidata, como eu era amigo de todos os maestros, todos eles gostavam demais de mim, eu comecei a comprar os livros de música, mas os primários, os livros que eu tinha, Maria Prioli, por exemplo, era um livro bem primário, mas que era o básico, o que eu precisava, era o básico. aí eu comecei a estudar em casa aquele negócio sozinho, eu já tinha noção musical, claro, então, eu só fui tentando associar som com imagem, som com figuras, colche, sem colche, fazendo associações. Aí eu fui assim, me ando sozinho, mas quando eu tinha uma dúvidazinha, eu chegava para um maestro qualquer amigo meu, tirava dúvidas, esse aqui, por exemplo, isso aqui vale quanto tempo? isso aqui, essa figura vale quanto tempo? Vale meio tempo, vale um quarto de tempo, um oitavo de tempo, por aí vai, colcheia sem colcheia, fruta sem fruta. E aí eu fui tirando as dúvidas, aí chegou um ponto, eu sozinho, sem ninguém saber, meus irmãos, não sabia, nossa turminha, estou de garoto, ninguém sabia que eu estava estudando, que nem o louco, eu estava tomando café, almoçando, jantando com música, leitura. Aí chegou um ponto que eu comecei a escrever para mim mesmo, eu comecei a dificuldade, dificultar para mim mesmo. Aí comecei a botar com passos compostos. Ah, peraí, tem uma coisa muito importante, leitura de música é realmente uma coisa difícil, porque você lê divisão e nota no entorno. Então, além de você ler as divisões complicadas, você tem que saber que notas são aquelas que estão em cima daquelas divisões complicadas. Aí eu vi que aquilo era muito difícil para um cara sozinho, eu falei, peraí, peraí, eu vou criar a minha forma de estudar. Aí sabe o que eu fiz, eu falei assim, eu vou ignorar as notas, eu não quero saber que notas são, porque se é dó, se é ré, se é número, não quero saber que notas. Eu vou ler só as divisões rítmicas, eu só queria aprender a rítmica do negócio, não nota, que se dá não nota. Para quê? Foi a coisa mais inteligente, assim, que eu pude sacar naquela hora, cara, porque, quando eu comecei a ler as divisões todas, a rítmica, não é? Qualquer coisa, essas divisões, não é? Sem nota. Como se fosse uma telha. Para, 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 se fosse uma telha. Sem nota. Chegou em três meses minutos. Eu estava lendo os compassos, os compostos, qualquer coisa que você botasse na minha frente, eu estava découvrir com uma fluididade, humidez absurda, divisão, divisão. Chegou um ponto, aliás, chega um ponto, a divisão, chega um ponto que você não lê mais. Gente, tanto você lê, aquelas figuras, as divisões começam a se formar como figuras. E aí você bate o olho numa figura, você sabe que divisão é. Eu não estou, por exemplo, eu não vou ler que negócio é, para, 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 eu vou ler que é isso. Eu bati o olho e já vi que era para, 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 aquele desenho já me associa a essa divisão aqui. Na verdade, eu não estava lendo mais, já estava batendo o olho e sabendo que as divisões, aquele conjunto de, aquela formação de figuras fazia esse momento. Então, falei, é, dominei esse troço aqui, dominei, eu sei ler qualquer visão, qualquer, pode botar para o passo composto, tudo que está tudo certo. aí, foi que eu fui me preocupar com as notas. Como eu já não lia mais divisão, porque eu batia o olho e já sabia o que que era, aí eu fui me preocupar que notas eram aquelas que estavam em cima de cada figura. Se era dó, se era ré, se era mi bemol, se era prim, se é pá, até então eu estava ignorando elas. Eu estava presenciando a divisão. E aí, quando eu, aí eu comecei, quer dizer, como eu já não lia mais a divisão, a divisão já estava automática, eu fui lendo as notas, aí se tornou uma coisa muito mais fácil. Aí, cara, aconteceu uma coisa absurda, né? Porque eu acho que em quatro meses, velho, leitura, divisão, em três meses eu dominei tudo. Notas, em mais um mês eu estava dominando tudo as notas. Então, o que acontece? Eu me lembro que a garotada dentro do estúdio, nós, Renata Sanduque, os maestros gravavam orquestra, a gente gravava com orquestra, né? Aí eu me lembro que teve um dia lá um tema, uma gravação da Diana Ross, tema de Mahogany, gravação da Diana Ross, que eu me lembro que no meio dessa música, do 4x4, tinha um compasso composto, tinha um 5x1 no meio, para quebrar tudo. No meio do 4x4 tinha um 5x1 lá composto. E eu, bicho, o maestro Alexandre Atali, irmão do famoso Radamés Atali, o maestro Alexandre Atali, ele escrevia. Ele sabia que a garotada não lia, mas ele era obrigado a escrever. Ele era pago para escrever. Então, ele escreveu o contrabajo todo, nota por nota, cara. E botou na minha frente. O que aconteceu? O cara, a orquestra toda lá, quando ele contou, eu saí lendo tudo o que ele tinha escrito ali, aquele baixo. E ele, como sabia que aquela garotada não sabia ler porra nenhuma, não sabia ler nada, ele regia na orquestra, olhava para o lado para mim, eu via a sombra dele olhando para mim, assim, ué. Ele estava assim, ué. Esse moleque está lendo tudo o que eu escrevi, porra. O que porra é essa? Aí, pai, fomos até o final da música. Quando chegou no final da música, ele saiu do praticável dele e veio até ali. Que bacana. Ele falou assim, Cezinha, foi o maestro. Cezinha, que impressão minha. Pô, você deu tudo isso que está aí. Eu falei, eu não subi ele. Pô, garoto, que maravilha, garoto. Pô, eu sabia que você ia estudar isso. Eu falei, pô, estou estudando. Que maravilha. Então, foi muito bom o filho. Andou de novo a pia. O senhor, andou de pé a pia. Gostaram que quando eu faço isso, gostaram que quando eu fico centralizado, o celular fica de lado. Mas eu fico centralizado, é impressionante. Mas aí, cara, olha assim, o que já falou, o filhote? Aí, bicho, o que acontece? Que coisa maluca, né, cara? O Alexandre Atom sacou. Falou, pô, ele ficou feliz da vida, porque ele viu aqueles garotinhos. Eles não sabiam nada, só sabiam ler cifras, no máximo, né? Então, ele ficou tão feliz, cara. O ar de felicidade dele, quando eu vi que eu estava lendo tudo, tudo que ele escreveu, ele ficou numa felicidade danada. E aí, foi bacana. Sensacional. Daí, cara, foi quando deslanchou o tal do César, com a turma do Ponte A Gravação, de todos os ambientes. Foi aí que deslanchou tudo. Exatamente. Sabiam que eu lia tudo. Aí ficou fácil. Sensacional. Eu tenho duas perguntas aqui, César. Uma, um superchat do meu amigo Robledo. Obrigado, Robledo, aí, pelo superchat, pelo apoio ao canal Pitadas do Sal. É sempre bom contar com esses incentivos aqui de manter o canal Pitadas do Sal. Ele está falando assim, ó. Além de uma lenda do contrabaixo, Paulo César Barros marcou a música brasileira com sua voz. Ele era o vocalista principal dos Blue Caps, a gravação de Personality. Quais foram as referências vocais do mestre? Valeu, Robledo. Cara, ele falou em Personality? Falou. Ele sabe disso? Sabe disso. Robledo sabe tudo. Ô, Robledo, você sabe qual a idade que eu tinha quando gravei em Personality cantando, cara? Eu tinha nove anos de idade, cara. Olha só. A primeira gravação que eu fiz, Amadora, era em acetato ainda. Não era em acetato ainda, cara. Aquele acetatozinho. Meu pai... Robledo é um estudioso, um estudioso da música. Estudioso da música, olha só. Cara, meu pai tinha um estúdiozinho. A gente nem sabia o que era estúdio. Meu pai já sabia que tinha um estúdiozinho em Vaslobo, em Irajá. Acho que era em Irajá. No bairro aqui do Rio de Janeiro e tal. Tinha um estúdiozinho que gravava em acetato, né? Peraí que eu tô ficando de lado, fora de quadro de novo. Peraí, gente. Não tô nem entendendo. Não sei por que isso. Eu tenho que botar o telefone torto pra ficar no meio. Pra eu ficar no centro. Bom, aí... Porra, o telefone tá torto aqui, tá assim, ó. Aí, o que que acontece, bicho? É esse sucesso do Lloyd Price, né? Lloyd Price. Bom, esse sucessado do Lloyd Price. Cara, isso deve ter sido... Sei lá, eu tinha nove anos de idade, bicho. Então, aí nós fomos gravar nesse estúdiozinho lá. E eu cantando... A voz é a voz de molequinho, né, bicho? Primeira gravação que eu fiz, cara. O Personality. Sensacional. Que bacana, isso. Agora, eu acho que o Robledo não sabe de uma coisa, hein, bicho. Eu acho que o Robledo não sabe de uma coisa. Que tem uma gravação, uma música Kathleen. Eu e o Erasmo, quer dizer, o Erasmo do Caps. Eu e o Erasmo cantamos Kathleen no disco de 63 da Copacabana. E que foi a primeira vez que eu e o Erasmo cantamos juntos. Foi o Kathleen. E aí, eu acho que o Robledo não sabia disso, não, né? Essa gravação, cara, não saiu. Ela saiu do disco. Tiraram ela do disco. E eu só lembrava dessa música. Eu só lembrava. Porque eu nem em gravação eu tinha visto. Eu só lembrava do Kathleen. O gozado é que eu lembrava do Kathleen inteiro, cara. Até a letra. Só que ele só ficou na lembrança. Aí, um belo dia, eu gravando o Estrada, em 2005, 2004, eu gravando o Estrada, o Erasmo está cantando comigo, o Gatinha Maiosa, lá no Estrada. E aí, como o Erasmo era colecionador de rock, de todas as histórias do rock and roll, a gente conversando sobre rock and roll, não sei o quê. Eu falei, é, você tem muita coisa. Ele falou, pô, César, eu tenho tudo. Fui, você tem tudo. Será que você tem tudo mesmo, cara? Ele falou, tem, pô? Fui, é? Então, você tem o Whisprimo? Ele falou, não, não brinca que você tem o Whisprimo. Eu tenho, você não tem, não. Aí, o bicho falou, pô, César, me dá. Eu falei, te dou. Vamos fazer uma troca, hein, bicho. Eu falei, o que você tem de importante? Ele falou, pô, eu tenho o Ketlin. Eu falei, o Ketlin? Você tem o Ketlin? Mas não saiu, cara. Ele falou, é. Mas eu fui lá na Copacabana, disse, para fazer uma copa para mim. Eu falei, filha da puta, bicho. Falei, cara, copia, vamos trocar. Ele falou, eu te dou o Whisprimo, você me dá o Ketlin. Aí, eu tenho aqui o Ketlin comigo, guardado. Cara, que maravilha. Aí, o Erasmo cantando, primeira vez que a gente cantou juntos. Nossa, isso é demais. Eu tenho umas duas perguntas aqui, uma do Romero e outra do Superchat que eu acabei de receber. Aí, depois, eu vou fazer essas duas perguntas e depois eu passo a bola ali para o Ricardo. O Romero quer saber qual a linha de baixo que você criou é a sua favorita. Porra, cara... Pergunta difícil, né? Favorita, bicho. Difícil, cara, porque... Mas uma das... Acho que você gosta, assim, de ter criado, de ter executado. Cara, eu me lembro que eu fiz uma coisa no... Não há dinheiro no mundo que me pague. Essa música do Roberto. Não é o título dela? Não há dinheiro que pague, é isso? É, não há dinheiro que pague. Essa música do meu irmão, Renato. Essa música do meu irmão, Renato, até. Essa música aí, para a época, eu ousei, na linha de baixo, eu ousei fazer uma frase rápida e cromática, uma escala cromática. Sensacional. Para a época, foi uma coisa revolucionária, né? Por exemplo, assim, ó... Isso, para a época, foi revolucionária e tal. Essa foi uma das que me marcou, né? Outra... Porque eu gravava no Brasil. Essa época, o Roberto gravava nos Estados Unidos e eu botava... E ele trazia o dente para cá, ele servando, trazia o dente para eu botar o baixo aqui no Brasil. A gente está falando de todos estão surdos, né? Todos estão surdos, é. Então, isso foi bacana que eu botei esse baixo aqui na CBS. Sensacional. Porque a orquestra já estava na fita. Eu sozinho botei o baixo. Criei essa coisa aí. Outra, cara, outra coisa. Raul Seixas, Raul tem uma frase que se alguém cantar essa música e se o baixo não fizer essa frase, parece que a música fica capela. Essa frase ficou tão carimbada na música que é como se fizesse parte da autoria da música. Eu não lembro. Nas telhas eu sou o dele. Olha a frase de guitarra aí. Olha aí, por exemplo, a frase de guitarra. Pode crer. Pode crer. Quer dizer, isso ficou carimbado na música de uma maneira sensacional. Sensacional. Faz parte do DNA da canção. Tiveram baixos que eu fiz também, mas que o mérito, os méritos, né? O mérito não foi meu. Na verdade, eu só executei no baixo. Eu só toquei. Na verdade, a criação não foi minha. Foi do Gil. O Gil, por exemplo, é um gênio. Eu acho o Gil uma coisa de louco. Aquela no esotérico. Achamos. Achamos. Porra, né? O Gil é uma coisa maravilhosa. Aquele baixo no esotérico, ele me passou o baixo inteiro, cara. Eu só hesitei. Aquele... Isso foi o Gil que passou pra mim. Esse baixo é do Gil. Que demais. Eu só toquei. Sensacional. Maravilhoso. Tem coisas assim. Bom, outra também, que foi dificílima, que me marcou muito a vida. Aliás, foi uma prova de fogo que eu tava passando sem saber. Eu fui pra essa gravação pra ser testado, cara. E eu não sabia que eu tava sendo testado. Eu vou contar a história pra você. O disco do Cassiano, do Alô e eu, do coleção, do baixo, tá, pra gostar. Já tinham passado cinco baixistas ali. Eu não sabia de nada disso. Não sabia nada disso. Tinha passado cinco baixistas ali. E o Cassiano, como era um gênio da música, um gênio, e exigente ao estereo público, ficou certo, porque é esse gente mesmo. Tinha um negócio que tinha que sair e dizer que ele queria. E era muito bacana isso mesmo. Mas tinha passado cinco baixistas lá. Talvez um soubesse ler, mas a execução de Palmole, sabe, aquele negócio? Ah, bicho, tá bom, todo mundo é tonto aqui, o senhor não tá lá, o cara sabia o nome de Palmole. É, porra, bicho, aí não tem nada a ver isso aí. O outro, talvez tocasse com mais tesão, mas não sabia ler, errava a leitura toda. O outro, não sei o que, que é isso. Tinha passado cinco caras lá, que é claro que eu não perguntei quem foram esses cinco caras, porque são todos meus amigos, eu não queria saber quem foram eles, não era o caso. Mas aí o Robson Jorge, não sei se é lá, a lenda, né, Robson Jorge, o Joaquim, era ele o Lico, não era o velho? O Joaquim eu conheci antes ainda, antes do Lico eu conheci ele ainda. Conheci o Joaquim com 14 anos de velho, já era gênio, 14 anos de velho. E o Joaquim tava na gravação do Cassiano, nessa gravação do disco, e o Pumbansou de 7'7. Aí, 7'6, 7'6, né, 7'6, da poligrânea. Aí, como os baixistas não acertavam, o Joaquim chegou, Robson Jorge, é Robson Jorge, mas eu chamo o Joaquim, você não tem o Joaquim. O Joaquim chegou pro Cassiano e falou, pô, Cassiano, só tem um cara pra salvar isso aí. E o Cassiano, a gente não se conhecia. A gente se conhecia, mas não pessoalmente. Ele sabia da minha história com o Renato Sandro Gapes, eu sabia da história maravilhosa dele, como sou o Mendo, né, sabia da história dele maravilhosa, porque eu sou, afinal, eu já falei pra vocês, a minha virtude, minha é muito forte. Então, eu já adorava o Cassiano, não sei conhecer. Eu já adorava o Cassiano num disco de 71, que é uma imagem e som da Copacabona Disco, que ele gravou, São Paulo, lindo, cara, descroncaço, descrasso lindo e tal, porque não vai ver, não conhecia Cassiano ainda. Bom, aí, o Joaquim chegou pro Cassiano e falou, Cassiano, só um cara pra salvar esse disco, esse disco, aquele, quem, cara? O César. É o Cassiano, que César, cara, porra? Paulo César, cara. Que Paulo César, porra, o Joaquim? Ele, poxa, Paulo César Barros, cara. Ele falou, quem? Aquele cara lá daquele rock and roll, lá daquele desbloqueado, pra aquele negócio, lá? O Joaquim, é, cara, é, aquele cara, né, daquele rock and roll lá, daquele desbloqueado lá, é, ele mesmo, cara. Pô, ele falou, pô, Jorginho, tu tá maluco, tu vai botar o cara numa roubada aqui, cara? Cara, toca rock and roll, cara? Pô, o cara vai chegar aqui, vai ser mais louco, vai dar merda aqui com a gente. Aí, o Joaquim falou, é, tu vai morder tua língua, cara. O Joaquim falou pra ele, tu vai morder tua língua, rapaz, tu não sabe quem é aquele cara, não. Isso, eu não sabia de nada disso, cara. O arredondador me chamou, eu fui, cara, mais uma graução, aliás, fui com o maior prazer, porque era o Cassiano, um cara que eu admirava, muito. Aí, quando chegou lá, bicho, foi um negócio muito bacana. Eu cheguei e conhecia todo mundo da banda, só não conhecia o Cassiano. Só não conhecia o Cassiano. Aí, eu cheguei lá, oba, oba, e aí, rapaziada, legal, fala cambada, já brincando assim, todo mundo. E aquele Cassiano sério, olhando pra mim, com um cara de sério, bicho. Cara, o Cassiano achando que ia dar merda, mais um que ia dar merda. E ele olhando com a cara séria, pra mim, assim, e aí, meu irmão, prazer? Prazer. Ele, prazer, 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 cara. Aí, é legal. Aí, eu fui pra minha cadeira, todo mundo tava, peguei meu bacha-feira e meu bacha. E o Dom Charles, falecido do Dom Charles, que era o cara que caneteava os baixos que o Cassiano inventava de boca. Cassiano inventava os baixos de boca e o Dom Charles escrevia os baixos. Cara, e a música, a principal música desse disco que derrubou todo mundo foi um tal do De Bar em Bar. Você pode ouvir esse disco aí? De Bar em Bar, que é realmente, cara, é um baixo prazer. Maravilhosa. Maravilhosa. Você conhece, né? Claro. Imagina aquele baixo movimentado do jeito que ele era lendo. Imagina a escrita daquilo. Cara, aí quando eu sentei, o Dom Charles, a manda do Cassiano, já trouxe logo o De Bar em Bar. Ele não trouxe o Alu, aliás, o Alu e eu já tinham sido gravados em São Paulo. Não foi eu que toquei o Alu e eu. Já entrou no disco que foi gravado em São Paulo. Mas o Coleção, o Guarda Safloa, e aí por aí vai, tudo aquilo lá. Esse baixo foi muito, muito difícil. Então, ele falou assim, o que vai testar ele vai ser esse aqui. Ele cai do cavalo logo agora, é melhor. Aí botou. Quando ele botou, a parte eram três folhas. Só tinha mosca na parte. Não tinha nenhuma cifra. Era só nota. Era uma moscaria pra tudo botar lá. Aí eu olhei assim, falei, porra, a coisa aqui é séria. Aí ele falou assim, é, meu cumpadre, a coisa aqui é séria. Falei, é, tá vendo. Falei assim, é, tá vendo. Falei, então é o seguinte, olha, me dá um minuto, um minuto mesmo, um minuto mesmo. Me dá um minuto aí, cara, que eu quero ler isso aqui. Nem toquei, não. Só vou ler. Deixa eu fazer um reconhecimento de campo, né? Olhei a parte, aí li a primeira parte assim. Aí fui pra segunda parte, pra folha. E ele olhando pra minha cara, bicho. Ele olhando pra minha cara. Aí eu cheguei na terceira folha, eu li, é tudo igual, pensei, é tudo igual. Falei, vamos nessa? Ele não acreditou. Ele não acreditou. Falei, vamos nessa. Aí ele ficou, é mesmo que eu bode? Falei, é, vamos nessa, vamos nessa. Aí ele contou. Aí tinha até um Ana Cruz, ali, porque o povo começava com uma virada de bateria, né? com dois pacas de cantão, bem, 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 aquilo ali. E eu saí, tô claro, saí lendo. Uma atenção incrível, claro, uma atenção, mas lendo. Falei, olhei, olhei, chegou lá no, sei lá, oitavo, 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 ele falou, peraí, peraí, segura, segura aí, peraí, peraí, aí todo mundo parou, eu parei também, ele olhou pra minha cara, eu olhei pra cara dele, falei, o que foi meu parceiro? Algum erro aqui? Ele, e, aí, Jorge, olha o cara, rapaz, eu falei, o cara o que, rapaz? O cara o que, cara? Ele falou, ih, Jorge, ih, esse cara é maluco, falou, rapaz, tá falando comigo, tá maluco, cara? Fala o que é, ele falou, rapaz, tu lê isso tudo mesmo? Falei, porra, meu parceirão, porra, isso aqui não foi inventado pra ser lido? Ele, então vambora, meu irmão, vamos nessa, pô, tá aí, vambora, vamos gravar isso aí, cara? Cara, ele não acreditou, a partir daquele dia, virou um irmão, meu. Ganhou o teu respeito. É, e aí virou um irmão, cara, de a gente ficar bebendo virgem em casa, horas e horas e horas, cara, coisa maravilhosa, muito legal. Quer dizer, você ganhou o respeito dele? É, falar disso até, eu vou mandar um beijão pro cara que veio junto pro Cassiano aqui, porque se ele, acho que deve estar aí na live, deve estar assistindo. Aí ele, aí 09, beijão 09, ele me chamou de soldado 31, ele me chamou de soldado 31, eu chamo ele de soldado 09, gente aquariana, pô. demais. Olha só, eu quero passar ali pro Ricardo, mas eu tenho outro superchat aqui, superchat a gente dá prioridade ali, que o cara que tá contribuindo, apostando na qualidade do canal, Hands on Bass, obrigado pelo superchat em primeiro lugar. Ele fala assim, César, sou baixista profissional e gostaria de pedir ao Paulo César pra dar algum conselho sobre musicalidade ou carreira para baixistas. Quais são as virtudes mais essenciais? Obrigado pela contribuição à música. Bom, eu não sei o nome dele, mas do Hand Bass. Hands on Bass. Hands on Bass. Então, mas é o seguinte, cara, eu vou te falar o que eu falo sempre pra galera toda, né? É o seguinte, velho, pra você ser músico, né? Procura ser você, velho. Não procura ser uma xerox de alguém, né? Procura o seu caminho, procura a sua digital, né? Porque você tem uma digital, velho, a tua digital. Então, e a tua digital é só tua. Então, na música também, tá? Procure ter uma digital tua que alguém ouça dois compassos e saiba que é você tocando. Então, procure, cara, uma identidade, sabe? Ter personalidade na tua forma de tocar. Porque as coisas características suas, elas vão estar sempre aparecendo em cada música que você for tocar, sempre tem uma coisa que vai indicar, porra, esse cara é o César, esse cara é o Antônio, esse cara é o não sei quem. É a identidade, né? É a identidade. Então, eu acho que, eu posso fazer uma crítica, gente? Por favor, desculpe, mas eu posso fazer uma crítica. aqui a casa é sua. O cara, sabe o que está acontecendo hoje, pessoal? Vou te falar, aí, Ricardinho. Está acontecendo o negócio dos baixistas, está acontecendo o seguinte, eu não sou, eu não sou contra a velocidade, eu não acho que não, cara, eu não sou contra, eu acho que você, quando, quando você, você toca, pode tocar com velocidade, mas quando você toca melodia que fife na sua cabeça, mesmo sendo rápido, o Jaco Pastores, não é à toa que o Jaco foi o Jaco, o grande cara que foi, porque o Jaco era um cara rápido, mas era melodioso, pra cacete, cara, o Jaco era um cara, tinha uma alma linda tocando, então, eu acho, velho, que a grande jogada do baixo, que não está acontecendo no Brasil hoje, a molecada está se preocupando em tocar o quanto mais rápido do melhor, mas música não é velocismo, música não é campeonato de velocidade, música é alma, é alma, é emoção, é tocar a alma do outro, tocar a alma de alguém, música é isso, e não campeonato de velocidade, entendeu? Perfeito. Tem um garoto, isso eu vou até fazer, vou fazer um elogio, porque ele merece, um menino que toca rápido, um menino cearense, o Joajá, ele já fez essa sabedoria, eu vou falar dele, se a gente tiver assistindo a live, esse Spileno, cara, ele é um menino, exatamente, um menino que toca rápido, se quiser tocar rápido, vai tocar rápido, se quiser tocar lento, mas ele toca com coração, cara, esse garoto, que é o Michel Pipoquinha, o Pipoquinha é uma coisa maravilhosa, e aí quem dera que todos tivessem essa sensibilidade que o Pipoquinha tem, aí quando um dia eu ouvi o Pipoquinha falando como é que veio a musicalidade nele, aí eu comecei a entender tudo, porque que ele é o cara que ele é, cara, ele falou que o pai dele ouvia os boleros, onde ele, foi aonde ele foi, foi a fonte que ele foi beber, né, então, aquelas fontes de boleros, de sambas, da época dos anos 70, 60 e tal, que são coisas que o pai ouvia, e o pai foi passando aquela sensibilidade, aquelas coisas maravilhosas que existiam lá, naquela época, com alguns caras, e essa musicalidade veio dentro dele, então o garoto, só que o garoto desenvolveu o baixo de uma forma, que a técnica, veloz e tudo mais, mas ele, veloz, mas com coração, com coração, com emoção, com beleza, né, com romantismo até, eu diria, então, isso, cara, eu acho que é a grande coisa, que não está acontecendo hoje no Brasil, e não é só nos baixistas, e nos guitarristas também. Concordo. Então, os caras só estão pensando nos modos gregos, que é Lidia, Bissoguide, Lóculo, Aeoli, são os modos gregos, tudo bem que os modos gregos é o caminho para todos nós, todos nós temos que passar pelos modos gregos, mas nós passamos pelos modos gregos, para usá-los de uma forma melódica, de uma forma que surja uma melodia, que você usa, que ele não saia, que ele seja, que ele seja tocado como música, né, como melodia, como música. Agora não, os caras estão pegando os modos gregos, bicho, porra, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, e estão aplicando isso na hora de soar, porra, bicho, você vai soar o que? Modo grego, bicho, porra, da forma que ele é feito, da forma que ele é feito, não, você tem que inverter a forma de um modo grego, de um lóquio, de um aéreo, de um aéreo, de um mixolídeo, você tem que pegar aquela forma, que ela tem aquela forma, você tem que inverter as notas, de uma forma que aquelas notas surjam, como uma melodia bonita, com a alma, se possível. Eu, por exemplo, cara, apesar de ter passado muito pelos modos gregos, tive que passar pelos modos gregos, mas na hora de tocar, eu esqueço que eu sei disso, eu faço questão de esquecer, que eu sei disso, eu toco com coraça, e é isso. Pudiali, meu querido. Pudiali, meu querido, bom, você deu um destaque, olá, Paulinho, eu vi aqui que você deu um destaque, que a Olivia Berenson do Paraguai entrou, mandou um abraço, ela é arpista, cantor e compositora, é uma amiga minha lá do Paraguai, e que conhece música brasileira como ninguém, faz arranjos lindos para a harpa, e ela está assistindo aqui também. Ah, beijo para ela! E tem um amigo que me fez uma pergunta, se na época da Jovem Guarda, principalmente, ou na época do Renato, se existia alguma preocupação em se fazer programas para os shows para vender para a fã, ou isso não era nenhuma preocupação de vocês? Se existia a preocupação de fazer... É, de fazer programa... É, não, programa impresso, programa desse que a gente compra do show, com fotos, com texto, se essa era uma preocupação que existia com vocês... Estou te ouvindo mal. Que programa tem dentro? Que forma de programa? Programa impresso, esses programas colecionáveis. Está me ouvindo, Sal? Eu estou, perfeito. Você fala programas... Como assim? Quais programas? Programas de música? Impresso. Não, é, impresso, impresso. Se a gente usava isso... Se vocês tinham uma preocupação em vender isso... Não, claro que não. Nós nem pensávamos nisso. Aliás, se fizeram isso com a nossa música, fizeram-se a nossa organização. Ah, isso que eu quero. Essa foi a pergunta. Ó, César, o seu genro está pedindo para eu te lembrar de você comentar sobre o captador do seu baixo. Valeu, Sergi. Beijão, meu Sergi. Sergi. Já viu que ficou comigo até esse dia, agora foi que voltou para casa no sofá. Serginho que fez a ponte. Serginho que fez a ponte para essa live. Muito obrigado, Serginho. É verdade. É verdade. Não, não. E muito engraçado, César, que ele virou para mim, ele se apresentou, falou de você e, tipo assim, o que eu achava de fazer uma live com você? Eu falei, porra, fala sério, né, bicho? Vambora. Quando? Quando que a gente faz, né? Imagina, tudo que eu queria, sensacional. No caso seguinte, Sal, isso é uma dívida que eu tenho, que é muito bacana, é uma dívida que eu tenho com o Érico, o Érico da Malagólia. Se o Érico estiver assistindo a live, eu nem avisei que o Érico ia fazer essa live, esqueci. Desculpe, Érico, se você estiver assistindo, eu não te avisei. Mas o Érico, não só o Érico, a família toda da Malagólia que está envolvida nesse projeto de captadores brasileiros a nível internacional. Eu diria que os captadores internacionais estão chegando no nível do Malagólia, que o Érico está conseguindo, ele com mais a turma dele da família, da família tradicional paulistana, eles conseguiram desenvolver essa marca de captadores Malagólia. Tem uma coisa extraordinária, velho. E nós fizemos um acordo, eu e Érico, de passar a representar, usar os meus baixos, usar a marca Malagólia. E realmente o resultado é surpreendente. O ganho, a qualidade sonora do captador, a qualidade geral, não tem nenhum rame no captador, não tem o ronco, com o rame, não tem nada. Lindos, limpos, certinho, maravilhoso. E eu fui até um pouco abusado na configuração que eu usei. Eu falei com o Érico, o Érico é o seguinte, quando um contrabaixo de Teph tem a configuração de dois captadores de P, Precision, P, e um J, que é de Jazz Base, desse baixo da pedra, o baixo da pedra é o seguinte, é o Precision e só o captador Precision. E o Jazz Base vem só com dois captadores de Jazz Base. Agora, essa configuração Precision e Jazz Base, uma coisa que o Baluco inventou e já usou há muitos anos também isso. Mas aí, normalmente, o que se faz? Se usa no captador da frente, que é o Precision, o Water Pound, que é uma sonoridade bacana e tal, e um ganho natural, pá, pá, pá. E o Jazz Base, que fica perto da ponte, esse sim, você coloca ele hot, quente, para compensar a distância da corda que perde mais volume aqui no final, e para compensar, então, para ficar igualado com o B, você bota um hot, um hot aqui. Mas a verdade é que eu abusei. Eu abusei, eu botei, falei, Eric, eu vou botar os dois hot. Vou botar tanto o Precision como o Jazz Base, eu vou botar os dois hot. e foi assim que está o meu baixo, está com essa configuração, apesar de eu ter o 4-pound guardado aqui. Mas a configuração que está no baixo está campeã da Hot Hot, os dois hot. Demais. Uma pressão absurda. E a qualidade da Malagori, que é absurda. Estou super feliz e espero eu com o Eric para a gente conversar o mais rápido possível, que vão ter outros projetos por aí para a gente desenvolver as vacinas. Entendeu? Maravilha. Inclusive, cara, deixa eu te falar uma outra coisa. Já falando dos captadores, dos captadores da Malagori, eu tenho gravado muito com esse baixo. Os meus pendes são maravilhosos, claro, são maravilhosos, mas eu estou usando um captador, os Malagori, que é um baixo nacional, que é de extrema qualidade. Não vou falar a marca porque eles são ruins de jogo. Entendeu? Eles poderiam estar já pensando, há muito tempo já poderiam estar pensando, talvez até no endorso da minha parte com eles, mas eles são ruins de jogo. Então, beleza. Eu gosto do instrumento deles. Eu gosto. Mas não bota, não digo a marca, não digo para ninguém, porque eu fico, está tapado com fita onde tem a marca. Não vou fazer merchandising deles, mas o instrumento é muito bom. Então, a mecânica do instrumento é muito boa. E quando eu botei os Malagori nele, tirei os escapados da fábrica e botei os Malagori nele, aí o que aconteceu? Minha neta, ela mora nos Estados Unidos, minha neta, não é coisa de vovô, babão, que eu vou te falar, não é coisa de verdadeira, mesmo análise fria. ela vai ser uma das novas cantoras do mundo. É uma coisa assustadora, né? Eu vou até falar dela aqui, não sei se ela está assistindo. Viu, baixinha? Não sei se você está me assistindo aí, não sei, mas é a seguinte. É a Luísa Prochê. A Luísa é uma coisa assustadora. E ela tem gravado muito comigo. Ela grava lá nos Estados Unidos, a base inteira, com os músicos americanos e o baixo. Eu boto aqui no Brasil. E eu botei agora esse instrumento que tem os Malagori, gravando com ele, para fora. E os caras lá, quando ouviram, chaparam com o som do baixo. Chaparam com o time do baixo. Para você ver a qualidade do captador da Malagori. Que demais. Ganhando do local onde é a fonte, onde foi criado o troço. Está ganhando dos caras, que inventaram o negócio. Sensacional. César, é impressionante, assim, a gente, como eu falei para você hoje de tarde, quando a gente estava conversando, eu quero muito que você volte, não vou encerrar a live agora não, por favor, fiquem tranquilos. Mas eu quero falar assim, tem tanta coisa para falar assim que eu fico meio perdido, né, Ricardo? A gente tem muito assunto, você tem muita história. Eu quero falar das músicas, quero ouvir histórias de gravações, de bastidores e tal. Eu quero muito fazer uma outra, uma outra, uma outra é ótima, uma outra segunda live, uma terceira, uma quarta live, para a gente ouvir essas histórias. E você também é um grande compositor. Tem uma canção, uma canção, que tem aquela levada, quando o Roberto estava influenciado ali pelo Tim Maia, na coisa do soul e tal. Eu adoro a letra, eu queria saber se a letra e música é sua, que é o Nada Vai Me Convencer. Cara, eu amo letra e música. Vou cantar um trechinho aqui para quem não conhece, eu sempre pago esses micos aqui na minha live. É bom ter um canal que a gente faz o que a gente quer. Cara, a letra é maravilhosa, a letra é maravilhosa. Cansei de ser escravo do seu coração, agora resolvi fazer. Você sentir a dor que eu senti, você sentir na pele o que é sofrer, eu me emocionei. Eu sei que vou ser forte para lhe mostrar que mesmo lhe querendo, eu vou lhe deixar. Já cansei de ser escravo de você. Ah, eu já cansei de ser escravo de você. Duvido que você na vida possa ter a sorte de encontrar um outro alguém que pense em você e queira só você. Duvido que isso possa acontecer. Então eu quero ver você se humilhar querendo dar um jeito para voltar, já cansei de ser escravo de você. Eu já cansei de ser escravo de você. Chega, eu não vou mais forçar aqui para a galera o ouvido do pessoal, mas eu amo essa música. Muito obrigado por tê-la composto. É isso. Eu amo, amo, amo. Eu lembro no momento que eu estava compondo isso na casa da minha mãe. Cara, essa letra é maravilhosa. E eu tenho uma coisa curiosa nessa música aí. Porque eu estava fazendo esse soul music com o Roberto sem saber qual seria o repertório desse disco que eu faço o disco dele. Eu não sabia de nada. Pode crer. Quando eu cheguei no estúdio para gravar o disco todo dele, eu tinha essa minha, nada lá me convencer. Como de repente eu esbarrei na Dutinho, no mesmo disco. A Dutinho está no mesmo disco. E aí o que acontece? O Arranjo das Duas quem fez foi eu. Ah, sensacional. E esse, para mim, é um dos melhores discos do Roberto Carlos. Para mim, é um dos melhores discos do Roberto. É maravilhoso. É aquele que está sentado na areia da praia. 69. 69. 69. É maravilhoso esse álbum. Cara, sensacional. E aí foi gozado porque eu já estava com o Arranjo da Minha na cabeça. Eu sabia o que eu ia fazer porque nessa época eu não sabia escrever música. Uma levada é muito boa. Então, eu tinha que passar de boca o Arranjo para o Pachequinho, que era o maestro Pachequinho. Então, eu passava os metais, passava o baixo, passava a batera, como é que era, para ele escrever lá e tal. Eu não sabia escrever. Aí, eu estou fazendo o Arranjo dela, né? Os metais, né? Pante, pante, pante. Bom, aí eu estou fazendo aquele Arranjo ali para o cantado. Beleza. Aí, quando chegou na música do time, não tinha Arranjo. Aí, eu ouvi a música do time e falei, pô, Pachequinho, então, vamos lá. Eu faço. Eu faço para você. Você escreve. Aí, eu fiz o Arranjo. Fiz o Arranjo do time, Pachequinho escreveu. Demais. Lindo. Lindeza, lindeza. Meu amigo Nilson acabou de mandar um salve aqui para mim, agradecendo o papo com o Paulo César, falando aqui, falando, lembrando, né? O baixista mais gravado do país. Salve, Renato, seus blue caps. É um abraço. Ele é um grande baterista, ele é hold também, e falou que já trabalhou com você em algumas situações. beijão, meu querido amigo Nilson. Nilson. Nilson Batista. Isso. Ele foi hold dos engenheiros na época que a gente conheceu, ele era hold dos engenheiros, mas ele já trabalhou com a Marina, já trabalhou com a Martinália, com uma galera. O Nilson é da Pesada também, é dos nossos. É dos nossos. Eu peço desculpa, a galera, por ter cantado aqui, mas eu não podia deixar de prestar essa homenagem para essa canção que eu ouço desde que eu sou criança, mas claro que ela passou a fazer um sentido muito maior e melhor na minha fase adulta e tal. E essa letra é aquela letra que a gente sente vontade de falar para várias pessoas. É muito bom, é muito bom. Você falou no Nilson, que o Nilson foi hold dos engenheiros, não é? Sim. Mas eu, como eu te falei, às vezes eu pago por ser muito sincero falar as verdades. Claro. Eu não sei o nome dele, eu que era o cantor do Gérard, tinha um cabelão longo. Humberto Gessinger. Cara, ele falou uma coisa tão infeliz, bicho, puta que pariu, coisa tão ruim que ele falou, ele falou que não gostava de músico bom. Porra, bicho, aí eu já não entendo mais nada. O César, o Humberto, o Humberto, ele tem essa mania, assim, desde sempre, ele gosta, antigamente, quando os engenheiros existiam, não existia o termo, hoje em dia existe, mas o Humberto gosta de lacrar com essas declarações. É por isso, eu não acredito que ele acredite na metade das coisas que ele fala, às vezes. Então, assim, eu também... não é uma pessoa confiável. Então, tá, entendi. É. Não é uma pessoa confiável. Entendi. Sabe, imagina, o músico, o músico falar isso é complicado, né, bicho? Eu não gosto de músicos bons. Não, totalmente irracional, né? É. Irracional. É uma coisa esquizofrênica, né? É uma coisa esquizofrênica. O Jorge Penso vai tocar em Itaia, e falou, não, não gosto de você, você é muito bom, não gosto da... Não, eu tenho músico bom. Você sabe? Chama o músico... Chegar para o Frank Sinatra, Frank Sinatra, você canta muito bem, não gosto de você, você canta bem demais, assim. Por favor, só é. Não serve. É, não, não dá. Ricardo Pudiali, com você, meu querido. Já que você chamou, assim, Sal, você canta muito bem, não quero mais te ouvir cantar. Obrigado, obrigado. Não, sério. Mas, Sal, sobrou para você, Sal. Não, mas eu sei, eu sei que eu não canto bem, mas eu sou cara de pau, eu sou ariano e sou cara de pau, assim, aí eu... Você é o dono da camisa, o dono da bola, é o dono do campinho, a gente tem que deixar você jogar, né? Cara, eu adoro os arianos, eu adoro os arianos, não foi à toa, eu fiquei casado 60 anos, cara. Estamos juntos. Eu sou o ariano que adoro o ariano, o ariano, fiquei casado 60 anos, cara. Os arianos são sanguebóis. Que bom, que bom. E o Sérgio é a ariano, Sérgio é o dião, Sérgio é o dião. por isso que ele é sanguebom também. Paulo, eu gosto sempre de voltar mais ou menos nessa tecla, porque é uma coisa que as pessoas sempre perguntam, e foi a praia que eu mais mergulhei, que foi na praia de escrever sobre rock brasileiro, que você conversou comigo e teve coisas que você me falou que me surpreenderam. você pode falar algumas coisas que você me falou de gravações me surpreenderam. Você pode falar quais foram as músicas em que a guitarra solo no Renato Seisbro Kaps foi você que tocou? Não posso falar agora, mas se o computador tivesse ligado, eu já leria, porque eu fiz uma pasta, justamente para responder isso. Eu fiz uma pasta, mas assim, mas olha, vamos lá, dona do meu coração, você não soube amar, esse cara não be alright, esse cara não be alright, você não soube amar, aquele som, é outro, esqueça e perdoa, usando a alavanca, essa, cara, foram tantos bichos, mas olha, deixa eu explicar por que isso também, tá? importante. Meu irmão Renato era um gênio, meu irmão era um cara, a música, a gente tem que agradecer muito a Deus pela musicalidade que ele deu para os três, e meu irmão era um cara desse assim, uma genialidade, tocando, uma sensibilidade, mas o meu irmão não tinha muito saco para fazer determinadas coisas, e eu tinha muito saco, eu achava aquilo baralho, mas eu ficava muito bem da hora, ficava muito bem da hora, porque eu, que no estúdio, só para vocês entenderem, aquelas gravações todas, a vida inteira do Renato São Guedes, o cara chato dentro do estúdio era eu, era o cara que queria tudo muito certinho, muito bonitinho, então eu organizava tudo, eu organizava como é que o Tony ia tocar o bumbo, como é que ele ia tocar o bumbo para combinar com o baixo, como é que a guitarra vai tocar para combinar com o baixo e o bombo, eu organizava esse arranjo, e na hora do solo, na hora do solo, eu, garoto chato, eu chamava meu irmão de Dino, meu irmão Renato chamava ele de Dino, foi Dino, porra Dino, faz um solo assim, 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 que vai ficar do cacete, pô, sozinha, é mesmo, eu falei, hein Dino, faz um solo assim que vai ficar, pô, vai ser a presença, pô, sozinha, eu vou fazer o outro, eu falei, bom, faz o jeito que você quiser, mas seria tão bacana, e ele falou assim, ah, César, quer saber, faz você isso aí, eu falei, não Dino, não, eu não vou fazer, porque não vai adiantar nada fazer, porque vai chegar ao vivo, eu estou tocando o baixo, como é que vai ser o solo que o, ele falou assim, ah, que cidadão, faz aí, faz aí, aí eu fazia, quer dizer, eu fazia, no intuito, da gravação ficar bonita, né, eu queria que aquela gravação ficasse toda bonita, eu organizava tudo, eu sabia que eu ia ficar frustrado, ao vivo, porque o meu irmão não ligava, ele ia fazer um outro solo bonito também, ele ia fazer outro solo bonito, mas não exatamente aquele que foi feito no disco, e eu ficava frustrado, gostaria de ouvir aquele solo que foi feito no disco, e eu ficava frustrado, mas, mas, cara, mas isso, não por falta de qualidade, jamais, nunca, meu irmão, com a sensibilidade monstruosa, cara, coisa maravilhosa, graças a Deus, agradeço muito a Deus, a família que ele me colocou, né, os irmãos, foi muito bacana, Edinho, o que se fala, um dos maiores cantores do Brasil, né, Edinho, uma coisa louca, aquele time de voz, Edinho, uma coisa de louco, Edinho, e um baita de um compositor também, que de repente se revelou, um baita compositor, né, de, agora, eita, coração, ou então, chuva de prata, aqui, mas a gente revelou um grande compositor, fora aquele cantorzaço que ele era, né, tinha um negocinho na água ali, de piedade, que vocês bebiam ali, aí por isso que saiu esse talento todo, né, Olha só, meninos, eu tenho outro superchat aqui, fico feliz, a galera tá curtindo a live, tá apoiando o canal, o Harrison, 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 não sei pronunciar, Harrison, que nem Harrison Ford, boa noite, senhores, Paulo, obrigado por você existir e continuar na ativa até hoje, cresci ouvindo o Blue Caps com meu pai, tenho boxe dos CDs, meu sonho, conseguir o seu autógrafo, quando você vier aqui em Fortaleza, tamo junto, abração, é isso aí, Harrison, já fica aí, alô contratantes de Fortaleza, vamos levar esse show aí para Fortaleza, que o Paulo César vai autografar esse boxe de CD aí, sensacional, sensacional, ó, a gente, é, eu falei que eu sou a Ariana aqui, o Sérgio é a Ariana, a Shirlene é a Ariana, a Helena, que gostou de mim cantando, é a Ariana, todo mundo é gente boa, a Helena, a Helena, a Helena, a Helena é qual a Helena, a Helena Cooper? a Helena Cooper, a Helena, a Helena é uma figurinha carimbada, mesmo, sensacional, ó, o Robledo falando aqui, um é pouco, dois é bom, três é demais, foi outro dos Blue Caps, que o PC gravou a guitarra com uma Gretchen vermelha, exatamente, uma Gretchen vermelha, modelo de Monks, é, sensacional, sensacional, Ricardo Pudiali, viu, olha, viu o Sal, nesse disco, fala, perdão, no disco de 71, no disco de 71, também tem uma balada, que eu canto é, eu hoje acordei e não senti, esse solo dessa guitarra, foi a mesma frase que eu usei, e simulando um steel guitar, simulando um steel guitar, e no disco, e no disco de, cara, não sei que disco é aquele, sei o ano, eu sou ruim, disse, é, o solo, e sabe o que eu fiz disso aí, cara, muito louco, tinha na esquina da CBS dele, na esquina da rua, como espreide com a, com a, com a, com a, com a, que é o, 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 o macieira, o boteco macieira, que a gente tomava um cafezinho, e tal, cara, quando eu fui fazer essa guitarra, você sabe que existe uma guitarra, chamada, lap steel, que, ela é deitada no teu colo, e você toca, com o ferrinho, assim, sobre o ferro. Você tá ligado? É o Lepstil. Cara, esse solo, eu queria fazer com o Lepstil, mas eu não tinha um Lepstil. Nunca tivemos um Lepstil. O que que eu fiz? Eu fui no bar, Marcieira, ali do lado, peguei um copo de café. Peguei emprestado o copo. Falei, empresta o copo aí, porra. Peguei o copo, fui pra dentro do estúdio, deitei a guitarra no meu colo e passei o copo nas cordas pra fazer solo. Nossa! Que demais! Sensacional! Aqueles copos de café, copos de café de boteca, aqueles copos americanos? É, viu? Caralho! Sensacional! Pode crer, pode crer. Sensacional! Meu amigo Ricardo, uma das pessoas que mais me incentiva no canto. Ricardo, podia... Eu incentivo no canto, sempre incentivo. Pra você ficar lá no canto. Manda lá, meu querido. Não, cara, assim, eu fico até... O PC falou, né? Que é impressionante a qualidade, né? O Edinho como compositor. E o PC, você fica vendo que... Cara, você... A Splish Splash do Roberto, você gravou, você tinha 15 anos de idade. 15 anos. Tinha 15 anos de idade quando você gravou baixo em Splish Splash. Absurdo isso. Absurdo. E você seguiu anos 70, 80, 90 e abrindo um leque de estilos musicais que é uma coisa muito impressionante, porque não é todo músico que é tão eclético como você, mas com qualidade. É como você falou, tem dois Paulo César, tem o do lado negro da força e tem o do lado pop rock. Cara, como é que você... Tem um monte de pop rock. Isso. Cara, como é que você conseguiu moldar tudo isso numa pessoa só? Porque a gente vê, geralmente, uma pessoa mais ou menos retilínea e você não, cara. Quem precisar de você para tocar algum estilo de música, você está ali e toca como se fosse uma coisa sua. É impressionante isso. É ouvir uma mesa. Exatamente. Eu tenho a mania de me dizer... Quando eu ia gravar Brega, Alíquio Martins, tudo Nordeste e Norte, os chamados de Brega, porque eu não vejo nem com o Brega, mas vamos lá, os chamados de Brega. Alíquio Martins, Bartô, Galeno, aquelas rapazes eram todos chamados de Brega. Eu, quando ia tocar aqueles baixos, eu vestia a camisa disso. Então, por exemplo, o baixo é... Vamos embora, caminho da roça, vamos nessa, vamos embora. e eu vestia a camisa, cara. Tinha que tocar aquilo. Se eu não tocasse isso, dessa forma, eu ia ser um baixo mentiroso para aquele tipo de música. Não seria enquadrado aquele tipo de música. Seria um estranho no ninho. Seria aquele baixo estranho no ninho. Todo mundo tocando de um jeito, aquele baixo querendo tocar de outro jeito lá. Não, cara. Eu vestia a camisa, como era tocar do Brega. Nesse momento aqui, agora eu sou um Brega. aí bota o baixo na minha mão e bora. Vamos bem, vamos embora, caminho da roça. Você servia a música? Claro, cara, eu pus exatamente. Claro, eu falei isso um dia desse, nesse book. Eu sempre toquei para a música. Eu nunca toquei para o meu ego. Nunca, jamais toquei para o meu ego. Eu sempre toquei para a música. Eu sempre sirvo a música. e não o meu ego. Não é que é babaquice, cara. É uma coisa de babaca. Tem momentos para você mostrar algum virtuosismo teu. Tem uns momentos certos para isso. Cara, eu não vou chegar. Eu não vou chegar. No Brega, pegar meu baixo Fretless, que tem esse tipo de time lindo, maravilhoso, Fretless, não tem traste embaixo. Eu vou tocar um baixo Fretless no Brega? Você é um doente mental. Você está querendo se mostrar. Você está tocando para o teu ego. Você pode dizer assim, olha como é que eu sou fodão, hein? Olha, eu estou tocando para a merda, bicho. Não, cara, a música tem que tocar para a música, velho. Para com o ego, imbecil, né? O ego imbecil. Tem que tocar para a música, cara. Porra. Não pode isso. Sensacional. Os caras estão tão sinceros assim. Mas é isso que a gente gosta. É isso que a gente gosta. Dessas histórias, aqui é um bate-papo entre amigos, todos, aqui nós três e a galera. Isso que é o teu diferencial, quando a gente fala que você é uma lenda, que você é um gênio, porque, na verdade, você é extremamente humilde e sincero. Exato. Isso faz a diferença. O César não é humilde. O César não é humilde. Não, não é humilde. É isso aí. Conta essa história para a gente aí, César. César, eu concordo com ele. Todas as pessoas falam para mim, César, você é um cara extremamente humilde. Eu até discordo. Eu adoro o Bentley na minha garagem. Eu adoro o Volkswagen na minha garagem. Você entendeu o que eu quis falar, Paulo César? Deixa de ser fanfarrão. Você entendeu o que eu quis falar. Não é, bicho. Não é. É porque, sabe o que é? Juro por Deus, humildade para mim é sinônimo de subserviência. Sabe? Eu acho a cabeça. Sim, senhor. Sim, senhor. Humildade para mim é isso. Eu acho horrível isso aí. Eu não suporto esse negócio da coisa... Um cara subserviente para tudo. Sim, senhor. Sim, senhora. Não, não é isso, não. Agora, eu sou um cara extremamente simples. E sou mesmo, cara. Sou um cara simples. Não por quê? Cara, quando eu chego em uma empresa, eu falo com um porteiro do edifício. Eu falo com o cara que está guardando, o guardador do carro lá. Eu converso como se eu estivesse conversando com o presidente da empresa. Eu estou conversando com um ser humano, cara, igual a mim. Ser humano. Entendeu? Que está aberto para qualquer diálogo, para conversar. Só para o Pudi Ali entender. Pudi Ali, a gente teve essa conversa hoje de tarde. Por isso que eu puxei a brincadeira. Você tinha que devolver a minha do seu canto. Mas, Paulo, eu estou falando isso pelo seguinte. Eu conheci um produtor musical que, para mim, é o maior produtor do mundo que me chamava de amigo. E o principal amigo, ele me tratava como um amigo e dizia que eu era amigo dele. Esse produtor musical era? Depois a gente fala. Não precisa dizer quem é, mas é um cara realmente fora da curva. Meu amigo! Meu amigo! Cara, eu adoraria que ele tivesse produzido. Foi o George Martin que produziu os Beatles. ele simplesmente é como você falou. Quando eu falei de humildade, porque, assim, ele era o George Martin, mas ele não estava no topo do Olimpo. Ele falava com você como um igual, com respeito, com sinceridade. Por isso que eu falo. Essa humildade é isso, essa simplicidade. Ele era o gênio do gênio, mas ele era um ser humano. E chegava, Ricardo, não me chama de senhor, nem de senhor, me chama de Jorge, eu sou seu amigo. Cara, você ouve isso de uma pessoa é a mesma coisa que umas pessoas que só olham para você. Você trata todo mundo como amigo, cara. Hoje eu me senti amigo do César, a gente conversando, tricotando, hoje à tarde aqui no WhatsApp, eu estava me sentindo amigo dele. Eu te contei uma coisa interessante. Eu te contei uma coisa interessante dos Estados Unidos. Eu te contei hoje uma coisa interessante. Contou. Conta para a gente. Olha só, Ricardo. Olha só, Ricardo. Eu, aqui no Brasil, garoto ainda, eu já admirava aquele Everybody's dying and everyone's dying aquela guitarra. Eu adorava aquilo. Adorava Good morning, starshine, aquela guitarra. Adorava aquela guitarra. Chego eu em Nova York em 1980 para gravar. Em Nova York, quer dizer, primeiro a gente gravava em Los Angeles e depois em Nova York. Saímos de Los Angeles e fomos para Nova York. Cheguei em Nova York dentro do estúdio, com a orquestra, com todo mundo, me chega um cara para me dar boas-vindas que eu quase caí no chão, cara. Porra, o cara que eu admirava, o cara que tocou essa guitarra, que era Vincent Bell. Um dos caras mais famosos, o tema do aeroporto, famoso tema do aeroporto. A guitarra que ele inventou com aquele som de bolha, de água, aquele som de água lá que ele inventou. E a outra coisa, a guitarra cítara que a Dana Leto lançou, aquela guitarra cítara, que inventa a cítara, quem inventou foi ele, o Vincent Bell, o Vini. Se eu chamar ele, quando eu chamava ele de Vini, você me falava, não, senhor, não me chamava de Vincent, chamava de Vini, que é o meu pedido por Vini. Cara, esse cara que eu era um fã ardoroso aqui no Brasil, que jamais podia imaginar que eu fosse esbarrar com esse cara ali dentro do estúdio, virou um irmão meu dentro do estúdio, um irmão de um belo dia. A gente tirou foto, Roberto, Roberto Carlos, Roberto tirou uma foto minha do Vini dentro do estúdio. Roberto pegou a minha máquina e bateu essa foto nossa. E essa foto ficou com o Vini também. Um belo dia, Vini me manda um e-mail, foi um e-mail, acho que naquela época eu disse e-mail, se não me engano. Não me lembro mais, se sim que ele fez, foi um e-mail, senhor. Ele fez contato comigo e perguntando se ele podia colocar a minha foto no site dele. Olha que simplicidade, o bicho. Um cara com histórico desse todo falar se ele podia, se eu autorizava ele botar a nossa foto no site dele. Aí, um belo dia, eu falando para ele, porra, Vini, caraca, você gravou tudo, cara, você com um jeito, você gravou New York, New York, do Sedaca, gravou essas coisas que eu já citei aqui e tal, ele falou, é, mas eu já pesquisei você, você gravou muito mais do que eu. Ele já tinha me pesquisado, ele sabia o quanto eu tinha gravado da vida. sensacional. são essas coisas que a música, é essa simplicidade, cara, que eu acho que a verdadeira música está dentro dessa simplicidade aí. Você não tem que encher o peito, sabe, levantar o nariz para achar que você é alguém, não é merda nenhuma, cara, você é só um cara que Deus te deu um talento para fazer uma música e você vai servir a Deus, você vai usar aquilo que ele te deu. por que você vai ser um cara marrendo e por que ele te deu esse talento? Por quê? Por quê, cara? Para quê? Porra! Essa é a diferença. Aí está a diferença. É. É. É isso que a gente fala. Aqui, quero agradecer ao Sérgio, mais um superchat aqui chegando, que dê tudo certo sempre neste divino canal. Obrigado, Sérgio. Parabéns, Sal, pelo seu profissionalismo. Parabéns, Sogrão e Ricardo, por essa grande colaboração. Obrigado, Sérgio. Tamo junto. E tem um superchat, mais um superchat aqui do meu amigo Robledo. Mestre Paulo César, por que o Raul Seixas chamava o seu baixo de leitoso? É. Raul Seixas era maluco. Raul Seixas falava, ele chegava a mim, César, teu baixo tem um som leitoso, cara. Ele é leitoso. Quer dizer, ele associou aquele som grave, como leite, uma coisa lisa, como leite, assim. Olha só. Ele fez essa associação, né? Assim mesmo. Meu irmão Raul Seixas, tem saudades daquele gênio. Ricardo Pudiali, é contigo. Eu de novo, eu de novo. cara. Por favor, por favor, por favor. Eu estou esgotando o meu repertório, porque eu não quero bater sempre na mesma tecla, porque eu e o Paulinho, lembra, Paulo, a gente estava fazendo uma série de entrevistas, então eu estava puxando muita coisa sua. Só que a gente, eu me concentrei numa fase da sua carreira e não vim mais agora. Eu queria escutar mais o que que você está fazendo agora. Certo. Tá. Bom, no momento, eu estou com o The Originals, eu e o Miguel nos juntamos de novo para levantar, para botar esse projeto da rua de novo, né? O The Originals. E está muito bacana, muito legal, cara. A gente está aqui aí pelo Brasil viajando e tal, dentro do possível, porque esse Brasil está muito difícil, né, cara? Está muito difícil, mas a gente está levantando essa bandeira aí para levar essa música de novo para todos os caras, principalmente para essa geração dos 50 para cima, né? Que eles estão ávidos dessa música e eles não têm, né, velho? Não tem mais um show que você possa ouvir isso, que foi a adolescência dele, a fase de rapaz e tal, e ele não tem mais referência. E hoje o Brasil, tão violento do jeito que está, o cara com mais de 60 anos de idade, ele hoje não vai para a rua para assistir um show, para voltar às 3 horas da manhã para casa, ele não faz mais isso, ele não faz essa loucura, ele sabe da violência que está o Brasil. Então, isso é um conselho que eu dou até para os empresários, para os donos de casas noturnas. Se o cara quiser fazer um projeto de música dos anos 60, 70, faça mais cedo, que acabe cedo, porque se ele for para acabar tarde e madrugada, ele não vai ter público. Não vai ter. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade, cara. É preocupação. Olha só, eu tenho aqui... Desculpa. Perdão, perdão. Eu que me passei. Perdão. Então, só. Olha só. Vou responder a Ricardinha. Ricardinha, então. Olha só, eu estou viajando com o The Originals e o meu setup aqui, o meu estúdio, eu gravo para o mundo inteiro, cara. Meu baixo para qualquer um, para todos que quiserem. Eu estou aqui para isso, para gravar os baixos, principalmente, não, principalmente, eu não posso falar assim, mas é que eu gosto da negritude, entendeu, cara? Então, a galera, a galera do song music, do funk, do song music, que quiser me dar o prazer de participar dos seus projetos, eu estou aqui para gravar com a alma verdadeiramente, com o soul, verdadeiramente, dentro dos conformes, de como tem que ser. Então, estou aí. Mas, então, é isso. Estou gravando aqui no meu estúdio para todo mundo. Fizemos o disco do Ed, agora há pouco tempo, Ed Motta, o disco do Ed, Aline Barros, as mais conhecidas assim, há pouco tempo. Estamos fazendo, eu, Bouto Graça Melo, eu, Bouto Julinho Moreira, Paulinho Calazans, estamos fazendo o disco do Menino lá em Julinho de São Paulo. A gente está gravando no estúdio lá em Cunha, que é uma cidadezinha do lado, é uma serra do lado de Paraty. E ele mora, ele mora, a sogra dele fez um, pegou uma montanha em Cunha, e fez um resort lá na montanha com vários chalézinhos e ele fez um baita de um estúdio de primeiro mundo na montanha. Então, o Bouto está produzindo ele, o Bouto Graça Melo, o Bouto produz o FI. O FI está gravando o distúdio do FI. Então, a gente sai aqui do Rio, vamos para lá, passamos três dias maravilhosos na montanha, ar puro, água filtrada da bica, água da fonte, limpinha, e tal, e gravamos ali. Então, cara, é esse projeto que a gente está assim sempre fazendo. Eu estou aqui continuando essa coisa de gravação que eu adoro, agora foi há pouco tempo de um dia aí também, vou participar de um show de um amigão, meu irmão, que deve estar assistindo a live aí, que é o meu amigo Wendel, de um dia aí. Wendel, eu fui lá um dia desse para dar um abraço dele. É isso, cara, a gente está por aí, a vida vai seguindo. Eu tenho... Fala, Deixa eu falar rapidinho, não vou acabar, não se esqueça que eu esqueço as coisas. Claro, claro. Você falou dos Originals, e eu lembro do primeiro show dos Originals, no Canecão, o Edinho foi lá em casa pedindo para eu escanear umas fotos para colocar no CD. Olha, lá de noite, escaneando várias fotos de vocês lá, garotos, e aí o meu cachorro, que era um pincha, não é um cachorro, é um pincha, comeu todo o cadarço do tênis novinho em folha do Edinho. Aí eu lembro... A minha lembrança do primeiro Originals foi o meu cachorro comendo o cadarço do tênis do Edinho. Você sabe que no primeiro projeto eu estava fora, você sabe disso. Sim, eu sei. No primeiro projeto do lançamento do Originals. era quem estava tocando, não era o... Quem estava tocando não era o Nenê. Nenê. Isso, o Nenê dos Incríveis. Isso. O Nenê é maravilhoso, o Nenê, que entrou no meu lugar. Quer dizer, ou seja, a banda ia ser lançada comigo, mas eu não podia assumir. Então, teve que remanejar a banda. Então, o Netinho foi e trouxe o Nenê. Sim. Aí se compôs a banda e nem o Edinho era da banda. Na primeira formação que aconteceu com o Edinho, na verdade, a primeira formação não tinha o Edinho. A primeira formação era eu, olha só, que não aconteceu, tá? Era o de origem, que era o Netinho, Pedrinho, Almir, Cleodir, Miguel e eu. Como eu não pude assumir isso, não dava para mim, o Netinho, então, foi assim, porra, cara, aí o Miguel pensou, porra, então o César era baixista e cantor, mas eu não tenho mais o César, César não vai poder assumir, então eu vou ter que trazer um cantor e um baixista. Aí ele trouxe o Edinho, que era Barros também, da família, o Edinho para entrar no meu lugar como cantor e o Nenê para entrar como baixista no meu lugar. Então, eu era dois em um, então, mas como eu não estava, aí teve que botar duas pessoas, Edinho e... e aí foi lançado o The Originals dessa forma. Eu só vim assumir o The Originals em 2008, no terceiro DVD, no segundo também eu não estava, não participei, só vim assumir o The Originals no terceiro, foi quando eu estava mais tranquilo para poder assumir. E aí assumi, foi muito bacana, foi muito legal. E aí depois a banda esfriou, parou, não sei como é que foi isso. E agora, pouco tempo, o Miguel, como nós somos irmãos há muitos anos, o Miguel, eu quis reativar o The Originals e eu assumi um projeto. Vamos embora, Miguel, vamos embora, nós dois, vamos embora para levantar o The Originals, vamos botar o The Originals na estrada, acontece a história nossa. Não, e é muito legal, porque faz falta mesmo isso que você falou, de você ter um show trazendo aquelas músicas que são daquela época, não só para o pessoal daquela época, mas, por exemplo, eu levei minha filha para ver o show do Paul McCartney, então tem gente que leva os filhos para ver o show de vocês, porque era a música deles, e sendo mais cedo é realmente muito mais lógico e correto que seja mais cedo, tipo alguns teatros aqui que fazem shows às sete horas da noite, é perfeito isso. verdade. Agora, Ricardo, vou te falar uma coisa que é impressionante. Essa galera original dos anos, se é certo, eles têm pecado muito numa coisa, têm pecado muito numa coisa que eu acho que é uma preocupação que eu tenho, que eu não deixo isso acontecer de maneira nenhuma. imagina nós, nós três, vai anunciar, anuncia aí, de repente, o Canecão, a volta do Canecão, os Beatles, os quatro vivos ali, o Beatles, o Canecão, porra, eu ouvi Beatles, aquele início dos Beatles pra cacete que eu adorava, vocês ouviram o Beatles aqui no Queira também, no disco. Aí, de repente, vamos lá assistir, porra, né, vamos assistir o Beatles. Aí a gente chega no Canecão pra assistir os Beatles, estão eles no palco lá de maravilhosa, de repente, eles pegam uma Harder Night e botam no BPM a mil por hora e botam em ritmo de som que tá no Brasil. Porra, você vai mandar eles pra puta que pariu, né? Claro, porra, eu vim aqui pra ouvir isso, eu vim aqui pra ouvir vocês, o Harder Night, que eu ouvi aí de casa no disco. E aí, o que tá acontecendo com a galera nos anos 60, que eu acho abominável, os caras botaram o BPM da música a mil por hora e mudar o arranjo. É, descaracteriza, né, não é isso que a gente quer. Descaracteriza, cara, descaracteriza. Eu fui fazer um show, não, isso aconteceu em outro lugar, vou contar um só, não, aconteceu em vários lugares, vou contar um só. Fui fazendo o BNB lá em Fortaleza, aí, depois do show, fiz o show, e aí, depois do show, é aquele vador do camarim, que você vai receber as pessoas e tal, bate-papo, foto, autógrafo, aqueles papos, recebeu os fãs e tal. Aí vieram quatro caras da minha geração, assim, os caras bem vestidos, e tal, e aí, e aí, rapaziada, bacanas, tudo na verdade, assim, e aí, porra, deixa eu te contar, rapaz, bom, deixa eu me apresentar, eu sou o juiz aqui da cidade, esse aqui é o melhor cardiologista aqui de Fortaleza, esse é o melhor, os caras, os quatro eram os melhores naquele âmbito, os caras, pica a grossa, aí, eu falei, que bacana, ele falou, pois é, bicho, nós sempre tivemos banda, desde garotos, nós quatro, por acaso, eu era você, eu falei, ah, é você, prazer, porra, que bom, legal, mas deixa eu te falar uma coisa, todos os shows que vocês já nascem, fizeram aqui em Fortaleza, nós não perdemos nenhum, inclusive, os que vocês já não estavam mais, nós não perdemos nenhum show, eu falei, pô, que bacana, que legal, pô, que bom, mas tem uma coisa que eu preciso, que eu preciso te falar, eu falei assim, que será, né, que ele vai me falar, eu falei assim, que será, ele falou assim, olha, nós conversamos, entre nós quatro, eu fui conversando, e nós chegamos realmente à conclusão, que hoje, no teu show, nesses anos todos, veio com 160 brindos, hoje foi a primeira vez que nós ouvimos, Renato Segutete, como assim, cara, nós somos músicos, cara, nós somos músicos, nós somos pessoas comuns e públicos, somos músicos, a gente sabe o que está falando, você botou os arranjos totalmente originais, que botou os andamentos, que é o BPM, igual o disco, você, o cara sabia de tudo, ele falou assim, você sempre gravou, quando você cantava o disco, você gravava com duas vozes, duas, você gravava com voz dobrada, e você cantou hoje aqui com voz dobrada, realmente, porque tinha uma voz menina real, e uma outra voz no laptop, porque para ficar exatamente igual o som do disco, tem que ficar igual, eu penso que tem que ficar igual o disco, então, eu não sou duas pessoas, como eu gravava, sempre gravava com duas vozes, eu falei, eu tenho que arranjar uma maneira de ficar com essas duas vozes, para não fugir a característica sonora do que todo mundo ouvia, e eu fiz isso, e ele falou, cara, então, eu não sei o que você está usando, se você está usando um computador, se você está usando um DAT, eu não sei o que você está usando, mas nós ouvimos nitidamente as duas vozes, suas como no disco, eu estou usando o DAT aqui, para fazer, para dobrar a voz, para fazer a dobra de voz, para ficar igual, vocês têm que ouvir aquilo que era feito, eu penso assim, então, quando eu vou ouvir, quando eu penso que vou gravar o nosso show dos Beatles, eu quero ouvir, porque eu ouvi em casa, cara, quando eu botava o vinil, eu quero ter essa mesma sensação, então, e a galera, bicho, dos anos 60, essa galera está descaracterizando, cara, tudo que foi feito, a gente não vai citar o nome aqui, mas a galera de São Paulo, tudo, meus irmãos, meus amigos, mas se empolgam muito com a coisa do músico, e esquecem, cara, daquela verdade que foi feita no disco, e não apresentam aquilo que a pessoa quer ouvir, mas que eu ouvi aquilo, cara, do disco. Então, eu sou bem chato nesse ponto, então, com The Originals, eu estou fazendo exatamente isso, com The Originals. Cara, quando você vai ao show The Originals, você começa a ouvir as músicas dos moquefes, a sensação que você tem, parece que você está ouvindo o disco, cara, porque estão lá as duas vozes, então, os back vocals, exatamente, eu distribuí as vozes para a galera, as vozes como eu distribuí dentro do estúdio para nós. Você vai fazer a terça, você vai fazer aqui, você vai nesse momento, você vai fazer uma sétima aqui e tal, e assim está, não deu origem, nós. Porque é isso que eu acho que a pessoa quer ouvir, cara, é que eu ouvi o máximo de originalidade. Né? Será? Isso se chama respeito ao público. É por isso que o Paul McCartney é criticado loucamente pelas pessoas que não entendem de música, porque ele não muda o tom das músicas, ele se acaba, mas ele canta, as pessoas estão vindo aqui para ouvir o meu show, como era no disco, eu que me vire para continuar cantando como era. É isso. Ele não alcança mais, mas ele não tem vergonha de não alcançar. O baterista sobe a voz para acompanhar ele, mas ele está lá com os andamentos originais. É isso. Eu não posso deixar passar. Pera, pera, pera. Eu não posso deixar passar isso. Você falou do baterista. É o baterista do Puma, Hebe Laboreal, ele faz a voz lá em cima para acompanhar o Paul. Ô, bicho, esse moleque, eu conheci esse cara, eu conheci esse moleque, tinha 9 anos de idade, bicho. Foi. Esse batera gordinho. É, filho do Laboreal, meu amigo. Sim, do baixista, né? Do Zé, bicho. Laboreal, pai dele. Eu fui na casa do Laboreal, foi eu e Vitor Bailey, que é outro baixista que faleceu, que é o Berenice, Vitor. Então, fomos lá, na casa do Laboreal, e estava lá esse moleque correndo para lá e para cá, por 9 anos, 8, 9 anos de idade, correndo para lá e para cá. Que demais. Sensacional. Hoje é o batera do Paul. O Paul McCartney. E um senhor batera. Um senhor batera. E é um show à parte, ele consegue se destacar nos shows do Paul McCartney. Olha só, meus queridos Ricardo, meus queridos Ricardo Pudiali e Paulo César Barros. Infelizmente, já temos, duas horas e eu preciso encerrar essa live aqui. Se eu pudesse, eu ficaria 4, 5, 6, 7 horas ouvindo as histórias aqui do César, que são histórias incríveis. Mas, desde já, fica o meu convite aqui, ao vivo e a cores, para o César retornar ao Pitadas do Sal. Obviamente, eu vou estar junto com o Ricardo. E para a gente ouvir mais histórias, fazer um recorte dessa rica e linda carreira, desse legado que o César deixou para a gente na música e continua a construir esse legado ainda. Tenho fé em Deus que essa trilha ainda vai percorrer bastante. E estão me convidando a mim e o Ricardo aqui para um show em março. Acho que vai ter em São Paulo. Eu adoraria, até março ainda tem chão, eu adoraria participar, mas não sei se conseguiria ir. Mas, até lá, vai ser dia 8 em Sorocaba, dia 9 em São Bernardo do Campo. E dia 10 agora no Blue Note, viu, rapaziada de São Paulo? Aí, olha, dia 10 agora vai ter o Blue Note, em São Paulo mesmo. Então, são os três dias diretos. É isso aí. Dia 8 em Sorocaba, dia 9 em São Bernardo do Campo. E dia 10 em São Paulo. Vamos passar aqui as dicas de onde você está. Eu quero, como de costume aqui, de praxe, agradecer a participação do Ricardo. Chegou o nosso momento dos recadinhos paroquiais. Ricardo, sempre... Ricardo aqui, o Diário sempre tem novidades musicais para nos trazer. Sempre, 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 Ricardo. A primeira de vocês, Ricardo. A bola está contigo. A bola está comigo. Os recadinhos paroquiais. Primeiro, eu queria agradecer a Paula Barros por ter conseguido tornar a nossa live... Salve, Paula Barros! porque ela emprestou o celular para seu pai. Bem lembrado. Bem lembrado. para você, Paula, super obrigado. Já, já, meu iPhone... Desculpa, Ricardinho. Já, já, meu iPhone vai para o lixo. Já, já! Quase todo mundo sabe, eu lancei em outubro a biografia do 14 bis. A primeira prensagem esgotou, graças a Deus. Estou começando agora de novo o financiamento colaborativo para a segunda impressão para ser entregue ao público a partir do final de janeiro, comecinho de fevereiro. É só entrar nas minhas redes sociais, Ricardo Pugiali, e eu dou todas as dicas de como adquirir o livro e ter o nomezinho lá, se participar de novo da campanha. O Sal participou, e o nomezinho dele está lá. da primeira prensagem, o Sal tem. Sou eu, sou desse. E sigo, ainda tem os meus canais, eu vou voltar com o meu podcast, eu tenho o meu videocast também, que vai voltar, e principalmente eu ainda tenho o meu livro dos Beatles, que é o segundo volume da série que eu estou fazendo, ainda está à venda, que é o 1970-1980, que eu tenho uma série de promoções no meu site, para quem quiser comprar, e já estou escrevendo o próximo volume dessa série, que são os Beatles de 1980 a 1990. E tem mais dois livros já também sendo preparados. Eu não posso parar, sou que nem Tubarão, se eu parar, eu morro afogado. Mas não queremos que você pare, queremos ler cada vez mais os livros que o Ricardo publica. Sensacional. Ricardo, muito obrigado mais uma vez pela parceria, estamos juntos, meu querido, você sabe, não pode, o Paulo não se despediu ainda, ele não pode cair. O Paulo não se despediu ainda, voltou. Voltou. Então, você sabe que a gente está junto aí, vamos fazer muita live esse ano de 2024. e como eu falei aqui da Olivia lá do Paraguai, essa aqui é a banda dela, Three of Us, por favor, entre no YouTube e vejam o que os arranjos de Beatles que ela faz para arpa, violão e voz, ela e os outros dois meninos lá. É assim mesmo, Three of Us, são fenomenais. Fala para lá, que eu posso botar um baixo para ela lá. Vou falar com certeza, vou falar com certeza, esse é um sonho que eu queria, cara. Sensacional. Deixa ele voltar. Deixa ele voltar. Voltou. Paulo. Isso é um sonho que eu tenho. Você gravando junto com eles. Boa, vai ser demais, vai ser incrível, vai ser incrível. Paulo César Barros, querido, mais uma vez, eu te agradeço o carinho, a sua gentileza, a sua generosidade de participar aqui no canal Pitadas do Sal. Agradeço, agradeço sobretudo ao Sérgio que fez essa ponte ali. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado, Paula Barros, por ter emprestado o celular para a gente realizar essa live aqui. Mais uma vez, reforço, já fica o meu convite para a gente agendar mais para frente outros papos desse aqui que eu acho que a galera vai curtir, é sensacional. Obrigado a todos que assistiram, comentaram no chat. A live fica gravada, assim como todas as lives do Pitadas do Sal, ficam disponíveis no canal do Pitadas do Sal no YouTube. Eu estou transmitindo ela simultaneamente para o Facebook do Pitadas do Sal, para o Instagram do Pitadas do Sal também. No Instagram não fica salva, mas no Facebook e no YouTube ficam salvos. Vocês podem ver quando quiserem, deixa recadinho lá para mim que eu gosto de ler, eu respondo todos. Se tiver alguma crítica, podem criticar, mas sejam gentis, sejam educados. Paulo César Barros, muito obrigado, meu querido, seus recadinhos paroquiais. Pois é, eu te agradeço, eu te agradeço só, eu te agradeço Ricardinho por tudo, pelo convite e tal, e eu tinha que agradecer também a assistência dessas meninas maravilhosas, tanto do Rio de Janeiro, eu não vou falar o nome de todas, porque não vai dar tempo de falar de todas elas, mas elas sabem, que eu estou pensando nelas todas, elas sabem quem são, em quem eu estou pensando. Só para dar uma ideia, se a minha aqui do Rio, de Santos, Heleninha, Elza, e, né, tem muita gente, Tildinha, Tildoca, lá de Marília, né, então, se eu ficar falando, vou falar de todas, não vou esquecer de alguma, mas não dá certo. Mas, gente, obrigado por tudo de vocês, e dia 8, estaremos juntos, lá em Sorocaba, dia 9, em São Bernardo do Campo, que é ali no ABC Paulista, e, no dia 10, que é o Blue Note, dentro do coração de Sampa, né, vamos fazer o Blue Note lá. Então, esses são os próximos compromissos que nós temos aí com o The Orange, nós, eu espero todos vocês lá, né? Sensacional. Obrigado. Igualmente. Espero vocês lá também, vocês dois também, Ricardinho e Sol, vocês vão lá. Farei o possível, farei o possível, farei o possível, com certeza, farei o possível. Pessoal, mais uma vez, fica o meu agradecimento aqui da galera do chat, quem não for inscrito no Pitadas do Sal no YouTube, considerem se inscrever, tem lives maravilhosas aqui com esses artistas incríveis aí, da pesada, como o Paulo Cesar Barros, tem live com o Netinho, que eu também fiz com o Ricardo Pudiali, tem uma live especial, a primeira que eu fiz com o Ricardo Pudiali aqui, em homenagem ao nosso ídolo maior aqui, nosso Robertão, não foi? Foi. Só dá Ricardo Pudiali nesse canal, é isso? É, o Ricardo Pudiali tem aí mais de 10 lives aqui no canal, no acervo do Pitadas, mas o Pitadas tem muita live, tem Hildon, tem Netinho, tem Frejá, tem... Nossa, tem muita gente, eu não quero falar com todo mundo aqui, e amanhã eu faço convite, amanhã eu faço uma live com o Grupo Front, eu vou conversar com o Nani, com o Ricardinho Palmeira, e com o meu amigo Rodrigo Santos também, que lançou álbum novo do Grupo Front, sensacional. Diga que eu mandei um beijão para o Ricardinho e para o Nani, são dois irmãos... Pode deixar. Agora, quanto à nossa live, vamos fazer uma nossa live com um capítulo de Roberto Carlos, tá? Vamos, adorei, adorei, adorei. Sensacional. Vamos fazer esse recorte, sensacional, sensacional, adorei. Vamos fazer assim, eu estou encerrando a live aqui, César e Ricardo, e me despeço de vocês dois offline, segura aí. Valeu, galera, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, valeu, tchau, tchau, até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.